MEIO DIA EM BASFOLIA Diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Pan Flicks, começa agora... BASFOLIA Palmas ao auditório, mais palmas! A gente vai mostrar aqui nosso lindo auditório! Obrigado! Mais palmas! Palmas ao auditório! Paniqueira do ar, meus amores! Diretamente dos estúdios com gestão da Pan Flicks! Hoje teremos a presença cheia de garbo e elegância do governador João Doria Então eu já vou incorporar aqui o supla pra cantar aquela bela canção Doria! Doria! O governador vai estar aqui... O governador vai estar aqui e todos sabem que ele pegou Covid-19 Ele está em repouso na sua bela residência Mas vai falar aqui conosco e então você pode mandar a sua pergunta através da hashtag Doria no Pânico O nosso querido Vitor Brown, que está aqui também, vai dar a honra da sua presença e vai ficar na entrevista até o final do programa Mas a pergunta é séria! O Adriles, ele tinha participado do programa, mas você não quer... Mas tô aqui, querido! Eu não quero ficar com enxaqueca igual o Emílio Tô aqui, querido! A Paulinha proibiu, mas... Certo, Adriles? Não, é verdade! Que isso, querido! Você tá me censurando! Eu tinha várias perguntas pra fazer pro Doria comparando o modelo de isolamento do Brasil com o da Suécia, querido! É claro, com certeza a Suécia, Suécia, Suécia! Eu achava que ele ia seguir o modelo da Suécia, aquele vídeo do WhatsApp que dizem que é dele Parece as revestinhas suecas, né, que eu lia na minha adolescência, da onde? Suécia, querido! Suécia! Como que é a palminha do Adriles? Ele bate palma! O Adriles foi proibido mesmo do programa! Foi tolido! Eu fui tolido! Inclusive, ele... O Emílio tá afastado do Adriles, né? É isso, enxaqueca! Não, é, não aguenta, ele foi fazer tratamento! Mas amanhã estaremos lá no show! Você percebe que foi depois do dia de dois Adriles! Exato! Teve dois Adriles... O que você puxou aqui, a gente vai ter a presença do Johnny Dollar aqui no programa e a gente vai falar do... Você tem um gráfico aqui... É, o que que aconteceu? Eu queria que você apresentasse, porque é só o seguinte... O Sammy, além do meu brother... Sim! Além da turma de hebraica... Da turma de hebraica, que joga sinuca... Verdade! Você cravou o pico do Covid, né? Apesar do Adriles... Errou! Falar que não... Errou! Mas você fez um gráfico... Eu acertei o da sua... A evolução dos números de óbitos por Covid no Brasil! O que que a gente tá tentando explicar pras pessoas? A... Uma coisa é o dia que sai... O dia que sai a... A notificação... Então você notificou um óbito... Porém... O óbito não significa que ocorreu ontem... Pode ter ocorrido... Há 20 dias... Há 30 dias... Então tem um cara muito legal, que é o Fernando do Twitter... Ele fez um gráfico... Um gráfico... É... Em que ele mostra a evolução... Então... Eu vou pedir pra pôr o gráfico e eu vou narrando... Coloca pra gente, Igor... Devagarzinho... Essa curva... É... Laranja... Vai subindo... Ou seja, são os óbitos... À medida que o tempo passa... Tá... Você vai vendo que as mortes, mesmo do passado, sobem... A curva verde é a notificação do dia... Então se você for olhar, o pico foi em maio... Mas o que que acontece? As notificações vieram em junho... Vieram depois... Exatamente... Quer dizer que... Que a gente acabou as mortes? Não... Não quer dizer isso... Quer dizer que as mortes de agora... A gente só vai saber daqui a um mês... Vou pedir o gráfico de novo... Olá... Pra vocês verem a evolução... Veja como... O verdinho é a notificação dia a dia... Certo... E o... E o laranja... É... O que teve em relação ao dia de óbito... Então o verde é a data de notificação... O laranja é a data do óbito de fato... Vou pedir pra replicar... O gráfico é legal ver a animação do gráfico... Animação... Animação igual do Moro ou não? No aniversário? Verdade... Foi animação e... Legal... Vamos ver... Calma aí... Ele tá colocando o gráfico na tela... Você que está escutando... O Sami vai narrar... Porque tem uma audiência no rádio... Vai lá... Em relação a maio... Vai subindo a medida que o tempo passa... Até... Hoje... A gente tem uma ou outra morte referente a maio... Por isso... Que quando a gente olha... É aquele número que vários veículos de mídia dão... E às vezes muita ênfase... Não tem nada de errado... Tem que dar... Mas o meu... A minha bandeira é que também se fale da data de óbito... Porque senão você tá olhando o passado... Perfeito... Então o que aconteceu nos dados divulgados ontem... Não se referem a ontem... Se referem a uma semana... Tem um gap de tempo... E isso é boletim do Ministério da Saúde... Tá... O cara fez em cima desses dados oficiais... Então isso é só pras pessoas entenderem... Porque a gente fala muito... Mas o entendimento é muito baixo... É difícil... Das pessoas... Porque gráfico já é uma coisa que as pessoas às vezes não estão tão acostumadas... E ainda mais sobre o Covid... E ainda mais quando as grandes emissoras falam às vezes só uma parte das informações... Não sei se é pra não confundir... Não sei se tem outros motivos... Então é isso... É isso... Bela apresentação... Sim... Você tem uma dificuldade né Samy... Porque as pessoas não te passam as informações... Exatamente... Um cara que é matemático... Você não tem os números... Não é isso professor... Lembrando que isso não tem nada a ver com o que eu mostrei agora... Não tem absolutamente nada a ver com o meu modelo... São dados oficiais... Um modelo que não é meu... São sete pessoas... Médicos... Matemático... E a gente fez lá... E o nosso objetivo era ajudar a saber... Quando se estouraria o sistema de saúde ou não... E a ideia é que não... Mas isso a gente vai voltar a falar com João Doria... Sim... Ô Samy... Você tá bem? Você tá bravo? Tá animado... Você tá animado... O Emílio falava... Você tá bravo? Eu tô achando você bem animado... Hoje ele tá... Ele comprou um tênis novo de corrida... Você tá correndo Samy? Eu uso pra andar... Mas o pessoal da sinuca da Hebraic queria fazer o manifesto... Tiraram a sinuca da Hebraic... Você tá brincando... É verdade isso... E as seis pessoas que jogam... Que sou eu... A média da etária é 82... As seis pessoas que jogam estão muito chateados... O tiro da sinuca... E aí eles vão fazer um espaço de tiro... Então... Por favor... Subiu... Cadê a sinuca? Daniel Bialski aqui... O Samy tá puto... E eu não sei cadê o meu taco... Não sabe... Mas ó... Já que você tava falando de covid... Tá na hora do coronavídeos... Ah... Esse belo trabalho do querido... Sim... Dedê... Ele vai pra algumas baladas clandestinas? Vai... Vai... Ele selecionou bons vídeos? Não sei... Acredito que sim... O Delari está vendendo carros usados... Depois eu vou contar sobre isso... Mas a gente tem essa audiência, Morgado... Que ela é muito querida... Que ela manda vídeos internacionais... Eu vou pedir para professor... Teacher Villa... Sim... Você pode chamar o primeiro... Vai lá Villa... Tudo bem... Eu vou chamar o vídeo da Juliana... Que tá no Catar... Pra quem não sabe... O Catar é uma península... Da... É... 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 É uma península da Arábia... Tudo bem... Acontece isso... Não acontece ao vivo... Acontece a televisão ao vivo... É assim mesmo... É uma península da Arábia... Porque... Do Golfo Pérsico... Pra quem não conhece... E a capital é Dohar... Dohar ou Dohar... Depende do idioma que você tá falando e tal... Mas eu vou... Antes de chamar a Juliana... Eu só queria falar uma coisa... De coração pra vocês... Pois não, professor... Roda o vídeo da Juliana... Olá... Olá... Meu nome é Juliana... Eu estou aqui em Doha... No Catar... No Catar... O Catar que vai ser a sede da próxima... No ano de 2022... É... Em questão... Do coronavírus... O governo do Catar... Eles... Criaram fases pra reabertura do comércio... Por exemplo... Agora a gente tá indo pra quarta fase... E uma curiosidade... Pra gente poder entrar em qualquer estabelecimento... Nesse período... A gente tem que mostrar um aplicativo que chama Eteraz... Esse aplicativo... Ele tem ligação com o Ministério da Saúde do Catar... E ele acusa a situação da saúde da pessoa... Nossa... Por questão de cores... Verde você pode entrar em qualquer lugar... Quarentena seria o amarelo... E infectado seria o vermelho... Bom... É isso aí... É isso aí... Que loucura... É... Você vê... Que negócio lá... O bagulho é louco... Eu queria agora pedir pro meu querido... Morgadriles... Oi... Ó querido... Pra você chamar o próximo... Porque é da Suécia... A Suécia... Querido... É... Até que enfim... Um vídeo com o selo Adriles de aprovação... É a Marisa... Diretamente de Estocolmo... Andando de lancha... Que é o que eu digo... Quem tá na Suécia... Está calmo... Entendeu? Trocadinho querido... E só... Só isso mesmo... Que eu queria chamar... Então vai lá... Vamos ver o vídeo... Suécia... Olá... Eu sou a Marisa... Estou aqui na Suécia... Estou aqui em Estocolmo... É... Emílio... Que tudo... Que você é o próximo hein... Um abraço aí... E é isso aí... Imagina esse tratamento... Que você será um suécio... E... Um sorriso no rosto... E a palma na mão... Um abraço... Sensacional... Num jet ski... Você viu querido... Me lembrou... Nosso querido Bolsonaro... É verdade... Bom... Esse... Bem lembrado pelo Brown... O Brown que lembrou... Lembra... Estilo jet ski lá... Sem máscara... Comeu um churrasco... Ele parou na lancha do... Estava parado perto... Comeu um churrasco... Pegou um espetinho de carne... Muito bem... Muito bem... Ó... Esse aqui foram os coronavídeos... Você pode mandar o coronavídeo... Para o roubo... Programa Pânico... Com a hashtag... Coronavídeo... Aliás... Essa audiência linda... Que nos prestigia sempre... Coloca no telão a audiência aqui... Vamos ver... Quem está ao vivo com a gente... Mas quem que eu vou chamar... Eu vou pedir o nome das pessoas aqui... Porque a gente precisa prestigiá-los... Quem é que eu vou chamar... Samy... Eu gostaria que você analisasse a plateia... Friamente... Você às vezes é bem frio assim... O que você achou... Da beleza da nossa plateia... Que está aqui com a gente... Eu acho que está bem diversa... É bem diversa... Tem algumas pessoas que põem... Tipo o Luciano... Que está em Berna da Suíça... Mas não dá para ler o que ele põe... Muito bem... Alisson Rodrigues com a camisa do Sport... Que vai jogar contra o Santos... Agora ele vai perder... Olha o Alexandre Alcântara aqui... Parece Paulo Vieira... Nossa gente... Estou tão feliz... Estou torcedor do Botafogo gente... Uma galera legal... E o Marinho... Torcedor do Botafogo só... Tem o cara que faz malabares com... Com o Garfifá... Estou vendo a Brown também... Que ela sempre vem aqui... É minha parente não... Jessica Matos também... Ó... Você pode ler com a voz do Bola aqui... Eu tenho um recado para você... Fala Fiote... Fala Fiote... Um abraço para o meu irmão... A Mauri Alarcón aqui... O cara lá da Suíça... Vamos ver... O Bola analisando a nossa plateia... Vai lá... Vamos ver as tias aqui... Tem a Jessica Matos... Bonitinha... A Tamires de Maceió também... Olha lá... Olha... A Brown é chata para boneca... Ela está todo dia... Está na porta da rádio... Fernanda Ferrari também... Ali bonitinha... Mexendo o cabelo... Tirando a caspinha... Bonitinha... Vamos que vamos... Essa galera... Beleza... Gostei do Bola aqui... E vocês podem mandar pergunta... Emílio cancelado... Interrogação... Assistam Varanda Gourmet... É um quadro que eu faço no YouTube... Puxando saco... Obrigado... É... Paguei para a turma aqui... Ó... Tem muita gente legal... E é o seguinte... Vai estar o Dória aqui... Então vocês podem fazer perguntas... Aliás... Será que os caras poderiam mandar uma pergunta aqui... Putz... Pode... Legal... Gosto do quadro... Eu vou dar um tempo aqui... Para a nossa plateia... E vocês podem escrever uma pergunta... Escreve bem firme... No... Negrito... Eu diria... Arial Black... 72... Arial Black... 72... E eu também estou no chat do Pan... Então quem quiser mandar pergunta... A gente também pode selecionar... Sim... Nós temos uma hashtag... Professor Vila... Claro... E eu vou te perguntar... Qual que é a hashtag... Eu vou te falar... Que eu não sei... Tem uma hashtag... O que é? O Brown ele sabe a hashtag... Você pode participar pelo Twitter... A Paulinha falou... Vamos fazer mais interatividade... Vamos... É Dória no Pânico... Foi simples assim... Mas chega de brincadeira... Porque agora vamos para o nosso portal humano de notícias... O grande Vitor Brown... Ele que faz aquele resumão das primeiras notícias... Que você acompanha aqui no Pânico... E você pode ficar informado... Porque toda tarde às 8 horas... Os... Às 6 né... Às 8 horas... 18... Desculpa... Os Pingos nos Ziz... Só que eu quero saber... Antes de você passar as notícias... O que você achou dos Pintos nos Ziz? Eu gostei muito... Houve uma evolução grande... Da primeira para a segunda versão... Do primeiro... No texto principalmente... Acho que foi o... O pulo do gato foi o texto... Melhorou muito... Eu falei... Gostei dos novos personagens... Professor Vilamix... Muito obrigado... Morgadriles... Bolsonaro Gordão... Gostei de todo mundo... Você devia... Manchetes da Ana Paula... Foi sensacional também... Manchetes da Ana Paula é maravilhoso... Manchetes da Ana Paula... Acho que foi o momento que eu mais chorei... Você gostou... Ali eu... Eu parava e... Tinha que me recompor... Eu quero te agradecer... Porque nesse espaço... Você fica mais contraído... Até mais leve... Solto... Porque o Brown leva a notícia... E são notícias bem difíceis... Pesadas... Vitor Carlinhos Brown... Foi maravilhoso... Mas... Agora... Vamos falar mais sério... Precisamos falar sério... Não é só gracejo... Testa franzida... Pegaram o cara... O tio da menina... Queria que você contasse essa história... Teve um estupro... Uma menina de 10 anos... E aí eu queria saber... Se pegaram o rapaz... Hoje teve a prisão... Hoje cedo... Por volta de 3 e meia da manhã... Foi preso então... O tio dessa menina... De 10 anos... Que foi estuprada em São Mateus... No Espírito Santo... Ele foi preso em Betim... Que é uma cidade da região metropolitana de Minas Gerais... Foi uma operação liderada pela polícia do Espírito Santo... Inclusive a informação foi divulgada pelo governador do Espírito Santo... Renato Casagrande... E o tio foi preso... Ele já estava em contato com as autoridades... E aí... Ele se entregou... Não ofereceu resistência... No momento da prisão ele foi encontrado... Foi pego... E agora continuam as investigações... Um próximo passo agora... Vai ser o exame de DNA do feto... Porque o feto foi retirado da menina... Ontem nós trouxemos a informação... O procedimento do aborto foi concluído... O feto foi retirado... E agora vai haver um teste de paternidade... Digamos assim... Um exame de DNA vai ser feito... Para se comprovar... Se aquele feto... Fruto do estupro... É mesmo dele... Se há o material genético dele... Por enquanto ele é suspeito... É... Por enquanto então... Ele é o suspeito de estupro... Mas é o único suspeito do crime... Então é ele... É... Praticamente... E ele já tinha uma passagem pela polícia... Ele já tinha sido preso entre 2011 e 2018... Por tráfico de drogas... E aí... Deixou a cadeia... E acabou... Se for confirmada a informação... Acabou cometendo esse crime... Ele não é parente de sangue da menina... Ele é companheiro da tia... A tia da menina sim... É... Parente sanguínea... E aí esse homem se relacionava com a tia... E teria cometido o estupro... É bom lembrar que não foi um... Caso pontual... Não foi um estupro... A menina diz... Que já sofria esses abusos... Há quatro anos... Então desde que ela tinha seis anos de idade... Até agora... Aos dez... E só veio à tona... Porque agora ela ficou grávida... Então ela era ameaçada... O tio a constrangia... Para que ela não falasse sobre os abusos... Mas ela acabou passando mal... Foi levada ao hospital... E aí... Se descobriu que ela estava grávida... Ontem foi feito o procedimento do aborto... Inclusive o hospital lá de Vitória... No Espírito Santo... Não quis... Realizar o aborto... Porque... A gestação já estava numa fase até avançada... 22 semanas de gravidez... Mais de cinco meses... Então os médicos diziam que não era nem seguro o procedimento... E naquele hospital eles não teriam condições de fazer um procedimento dessa complexidade... Por isso mandaram para Recife... Para um hospital de Pernambuco... Lá ela passou pelo aborto... E teve todo o episódio político... Polarizaram muito... Exato... Isso aí é uma história de terror... Não tem como não ficar sensibilizado com a história da menina... Mas inclusive na rede social... O Whindersson Nunes falou que vai pagar um apoio psicológico para a menina... Felipe Neto falou que pagará todos os estudos... Até a faculdade dela... Até a faculdade... É uma história horrível... Mas vamos rodar para a economia... E Paulo Guedes? Então... Como é que está aí? Eu me imposto em piranga... Está juntão, hein... Você ligou para ele e parece que está tudo certo... Então... Ontem foi quase o dia do fico do Paulo Guedes... Ele participou de uma reunião com o ministro Luiz Eduardo Ramos... Que é da Secretaria de Governo... Com o próprio Bolsonaro... Com outras pessoas importantes do governo e do Congresso... Para discutir o orçamento de 2021... E principalmente o futuro do auxílio emergencial... Porque até agora não se sabe como vai ficar isso... O governo determinou o pagamento de três parcelas do auxílio emergencial... Dos 600 reais... Foram pagas... Então abril, maio e junho... Daí em julho e agosto o pagamento foi prorrogado... Mas e agora? Para o mês que vem? A partir de setembro? Vai parar por aí? O governo não vai pagar mais nada? Ainda não se sabe... Ainda não foi anunciado como fica o auxílio emergencial... Então teve essa reunião do Paulo Guedes com outras pessoas do governo... E na saída da reunião... O Paulo Guedes deu entrevista... E aí garantiu que fica no governo... Disse que o relacionamento com o presidente Jair Bolsonaro é muito bom... Que o Bolsonaro o apoiou em momentos críticos... Quando precisava ele teve apoio... Disse que ele entende os pedidos de outros ministros... Para que o governo rompa o teto... O Sam explicou muito bem essa questão ontem... Existem pessoas dentro do governo... Que querem que o governo gaste mais do que o teto permite... Mas o Paulo Guedes disse que entende esses pedidos... Que entende a vontade do presidente de fazer obras públicas... Porque o Bolsonaro agora está numa agenda intensa de inaugurações de obras... Intensificou as viagens aí pelo Brasil... Está participando de aberturas, inaugurações... E tem dois ministros liderando essa questão das obras... Que são o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas... E o ministro do Desenvolvimento Regional, o Rogério Marinho... Então, sem citar nomes, o Paulo Guedes disse que entende a vontade dessas pessoas... Que querem que o governo gaste mais... Que faça obras vistosas, obras para a população... Mas que o Bolsonaro, por outro lado, também entende o papel dele, Paulo Guedes... Que é de, digamos assim, esconder a chave do cofre... De evitar que o governo gaste mais... Então, amenizou o clima... Na semana passada tinha ficado aquela tensão... Porque dois secretários do Ministério da Economia tinham pedido demissão... Mas agora o Paulo Guedes veio a público e garante que, por enquanto, fica... Que o relacionamento com o Bolsonaro é bom... Vamos ver, né? Lembrando que a Bolsa caiu muito... Muito, né? Muito ontem, caiu 1,73... Fechou abaixo dos 100 mil pontos... Não batia esse valor tão baixo desde... De 13 de julho... Por conta dessa insegurança, né? O Paulo Guedes... A gente sabe que tem brigas no governo... E hoje, com a declaração, desde ontem... Hoje a Bolsa opera no positivo... 1,77... Forte e alta... Ao 101, 359 pontos... Agora, o que a gente tem medo... E aí eu não sei qual a opinião do Vitor... Essa instabilidade, né? De um dia tá tudo bem... Outro dia tá tudo mal... É, isso gera insegurança pro mercado... Lembrando que a grande questão do Paulo Guedes... É que ele é um símbolo da agenda de reformas, né? Reformas que ainda não aconteceram... A gente teve a reforma da Previdência... Que foi importante... Importante, necessária... Mas não o suficiente... Então, tem uma agenda aí de reforma tributária... Reforma administrativa... Então, eu não sei qual que é a percepção... Você vê essa instabilidade... Que as coisas mudam muito rápido na política... Ah, eu senti confiança... No pronunciamento do Guedes ontem... Deu pra passar segurança... Ele foi bem incisivo em dizer que... O Bolsonaro confia nele... Que ele confia no Bolsonaro... Aparentemente tá superada essa crise... E aparentemente ele não vai mais sair do governo... Mas, resta a ver, né? Tudo pode mudar, né? Ô, Brown... Você é um cara que tem um furo jornalístico... Tipo um cabrini... Você busca a notícia... E isso daí eu acho de extrema competência... Eu vou pedir pro Delari... Se ele conseguir junto com o Igor... Você que vai dar uma notícia... Que o João Dória... Vai ser o nosso convidado hoje... Postou na rede social... Tem muita gente na dúvida aqui no programa... O que tá acontecendo... E aí, enquanto o Brown... Enquanto o nosso Odelares separa junto com a nossa produção... Lá com o Igor... Eu quero saber do... Deltan Dallagnol também... Daqui a pouco você vai dar uma notícia exclusiva... Eles estão separando... Dodora que postou... Mas e o julgamento? Então, foram suspensos hoje... O Deltan Dallagnol ia ser julgado hoje... Por dois processos administrativos... No Conselho Nacional do Ministério Público... Ou seja... Ele poderia ter que abandonar a força-tarefa da Lava Jato... O Deltan Dallagnol, pra quem não se lembra... O procurador, que virou o rosto da Lava Jato... Ele é o chefe da equipe de procuradores que trabalham na operação... E ele tava sendo alvo... Ele ainda é alvo, na verdade... De dois processos administrativos... Um movido pelo Renan Calheiros, senador... E outro pela Cátia Abreu, senadora também... Pra que ele fosse afastado da Lava Jato... Nos dois casos... O Renan e a Cátia Abreu argumentam... Que o Deltan Dallagnol teria tido uma atuação política... Parcial... Parcial... E que o Deltan, no caso do Renan... Até teria atrapalhado a candidatura dele... A presidência do Senado... Quando o Davi Alcolumbre ganhou... O Renan afirma que o Deltan Dallagnol... Trabalhou contra a candidatura dele... A Cátia Abreu também reclama... De atitudes que ela acha... Políticas, partidárias do Deltan Dallagnol... Das palestras... É o mesmo fundamento do Moro, tá? Tão fazendo com o Moro... Isso, é... Exatamente... De falta de parcialidade... E aí o Deltan seria julgado hoje... Mas o Celso de Mello... Ministro do Supremo Tribunal Federal... Ontem suspendeu... Esses dois julgamentos... A defesa do Deltan tinha alegado... Que não tinha tido a oportunidade de defesa... O direito a ampla defesa... Então o Celso de Mello acabou suspendendo... Esses dois julgamentos... Mas tem um terceiro julgamento... Que pode afastar o Deltan da Lava Jato... Que é o julgamento de um pedido feito pelo Lula... Contra o Deltan... Por causa da apresentação de PowerPoint do Deltan... Não sei se vocês se lembram disso... Aquele clássico... Tem o Lula no meio... É, é aquele PowerPoint... Que todas as setas apontavam para o Lula... Como o grande comandante do... Provem... Provem... Uma corrupção minha... Que eu irei a pé... Para ser preso, meu santinho... Tá cansado... Não tem, né? Não tem... É, pois é... Provem... Aí é o PowerPoint... Ó o PowerPoint lá... Esse é o PowerPoint... Foi em 2016, ó... Reação de Lula... Depoimentos... Petrolão... Poder de decisão... Tudo vai apontando para o Lula... Mensalado... Provem... E aí o Deltan... Deu uma entrevista coletiva... Mostrou esse PowerPoint aí... E o Lula... Faz esse pedido... Para que o Deltan... Então seja afastado da Lava Jato... Porque, segundo o Lula... Teria extrapolado o papel dele... Teria cometido abuso de poder... Esse julgamento está mantido... Inclusive, estava previsto para a pauta de hoje... Da sessão de hoje... Aí do Conselho Nacional do Ministério Público... Mas possivelmente não vai ser julgado hoje... Porque tem muitos outros casos em pauta... Então, talvez não dê tempo de ser julgado hoje... Mas os outros processos, então... Contra o Deltan... Resumindo... Foram adiados... O Celso de Mello adiou... Continua tendo esse do Lula contra ele... E é possível, então... Que seja julgado ainda hoje... Acredito que não... Mas são pedidos para que ele seja afastado da Lava Jato... Vitor Brown... Vou te agradecer... Mas eu vou pedir para você ficar aqui... Fica aí... Fica com nós... Vai ter bolo... Porque temos aqui... A gente vai fazer um break rapidinho... Bolo de fubá... No próximo bloco... Nós teremos o apresentador Fred Ring... Que vai falar sobre a sua saída do Sport TV... Saiu? É, ele saiu do Sport TV... Sabia que saiu... É, é exclusivo aqui... E eu estou querendo colocar um pouco de Sport aqui no programa... Que seria o Zuzu Espetacular... Já tentei o Vanderlei... E agora vem ele aqui... Fica aí que daqui a pouco a gente está de volta... Também com o nosso João Dória... Então sai daí... Fred Ring... João Dória... E a presença do Vitor Brown... Para fazer perguntas... Sem passar o pano... Daqui a pouco a gente está de volta aqui no Programa Pânico... Desmistificando o mundo dos negócios... Encontre o seu propósito no empreendedorismo... Um curso de quatro módulos... Para você aprender a criar... Liderar e expandir o seu negócio na nova economia... Entre na newcursos.com.br... E dê os primeiros passos para se tornar um empreendedor 4.0... Conheça a linha Eco Max Bio... Produtos profissionais super concentrados para limpeza doméstica... O que é o Max Bio? Funciona! Eficiência, praticidade e muita economia para o seu bolso... Receba produtos de alta qualidade para uma limpeza rápida e eficiente na porta da sua casa... É uma infinidade de produtos! Peça o seu em nosso site e nos siga pelas redes sociais... Distribuidores, condições especiais para vocês... Traga produtos inovadores para o seu portfólio... Venha para a Max Bio! Max Bio funciona! Estamos de volta no programa Pânico... Que você acompanha diretamente dos estúdios da Panflix... Joia! Exatamente! Também no arroba Programa Pânico... Você na rede social... Sim! Pode participar... Você pode escutar também no rádio... Que a gente é do rádio... Rádio! A gente gosta muito... Rádio! Nós temos um novo quadro aqui... Porque o esporte está pegando... Eu vejo que o futebol... Todo mundo gosta muito disso... Por isso seria... Você pode dar o nome... No quadro... Pode ser Zuzu Espetacular... A gente pode... Não, não... Vamos aproveitar meu merchan... Qual que é? Futscience.com... Que é meu modelo de... É... Ainda não é uma empresa... Mas tem um site que a gente faz... O modelo de... De previsão... Não... Só eu e mais dois... Futscience.com... Entra lá... A gente está no primeiro lugar... Ganhou o bolão aqui na Jovem Pan... O modelo... Futscience do... Do bolão... Belo merchan... O Sami faz meio de apostas... É... Por enquanto... Estatística... É previsão... É modelo de Machine Learning... Para futebol... A gente ganhou o bolão aqui da Jovem Pan... Estamos agora... Ganhou do Vampeta... Ganhou do Vampeta... Do... Ah... Muito obrigado... Do Nilson Sérgio... Do Marupete... Do Marupete... Do Marupete... Do Marupete... Do Marupete... Grande Anel... Quem é? Grande Anel... Fred... Ele é apresentador... Foi apresentador do Sport TV... Escolhido num... Entre 12 mil candidatos... Tinha o talento da narração... O cara narra pra caramba... Apresentou vários programas lá na Globo... O Boletim Olímpico 2016... O Giro do Sport TV... O Tá Na Área... Ele inclusive ficou meio que substituto do nosso querido Rodrigo Rodrigues... É o Zuckerman... Qual o Zuckerman? Ele... É o Zuckerman da Sport TV... É o Zuckerman... Substitui... Substitui os grandes... Ele é o cara que vai lá e cobre o buraco... Eu queria ver se ele já está... Está aqui... Nosso querido Fred... Olá... Fala Fredão... Tudo bem cara? Acordou agora né? Acordei agora... Acordei agora... Mas essa é uma das belezas de estar desempregado... A gente agora... Boa... Claro... Me preparei pra falar com vocês... É uma honra enorme... Poder estar no ar... Num programa que eu... Sou fã... Escuto... E assisto a tantos anos... Então... Um beijo especial... Pro Dani... E pro Sani... Que é a minha referência em estatística de apostas... Boa... A gente vai falar sobre isso... A gente vai conversar disso... Exato... É... Porque o Fred... Você sabe que eu trabalhei na Globo... Fiquei sete anos lá... Tinha um quadro no esporte... Acho que por uma infelicidade... Não cheguei a trabalhar diretamente com o Fred... Mas certamente temos muitos amigos em comuns... Mas Fred... Me falaram que agora você vai... E você tinha um quadro muito legal... Você fazia de estatística... Tinha boletim estatístico... Uma coisa relativamente nova no Brasil... E que agora você está... Pelo menos parece que você vai trabalhar com apostas... Já pode falar o que vai ser... É projeto... Já vai sair... Fred Bet... Eu... Na verdade o Fred Bet é um bom nome... Vou aproveitar o contato aí para afinar isso com o Sami... Tem alguns projetos... Alguns sites de apostas... Hoje o mundo de apostas... O Sami sabe melhor do que todo mundo... Apostas... Enfim... São uma indústria bilionária... As pessoas estão interessadas em apostar... Pode ser o pequeno apostador... O grande apostador... E eu acho que o mundo carece de serviços... Que ajudem essas pessoas a perderem menos dinheiro... É assim que eu vejo... O Sami encara como as vitórias do mundo das apostas... E acho que dá para chegar lá... Mas se a gente puder ajudar o apostador... Que aposta para se divertir... Pequenos valores... Não perder sempre... Seria muito legal... Então eu criei junto com o Globospot.com ano passado... Um projeto que chamava Central de Estatísticas... E em cima de modelos estatísticos... E números... E base de dados muito grandes... A gente tentava desenhar... Uma previsão... De certa forma... Um futurismo ali mais ou menos... O que a gente acha que vai acontecer... Nas partidas... E para vocês que talvez não conheçam o mundo das apostas... Ele é muito específico... Então existe estudo analítico de escanteios... De cartões... De laterais... Do que vocês quiserem... Então eu quero entrar nesse meio... Estou conversando com alguns sites... Não posso abrir ainda nada... Mas muito em breve... Até porque se eu não abrir... Quem sabe não venha mais um convite... E eu posso estar aqui de novo... Contando... Não, Fred... Depois eu vou pegar seu contato... Que a gente tem lá o projeto... Que é o foodscience.com... Que são dois... Eu mais dois... Somos cientistas de dados... E a gente também... Falta alguém... Com o seu perfil... Para fazer o negócio e andar... Acho que a gente consegue contribuir... A gente tem muitas estatísticas... Conseguindo emprego... Conseguindo emprego... Conseguindo emprego... Vivo... Conseguindo emprego... O Fred é um craque... O cara manja pra caramba de esporte... Até nesse quadro... Podemos falar com o Vitor Brown... Com a equipe de esporte da Jovem Pan... Por que, meu querido... Você não está mais na Rede Globo... Por que você saiu da Rede Globo... Conta pra gente... Eu fiquei sabendo que você pediu demissão... Poucos fazem isso... Não é todo mundo que tem o culhão de falar... Um abraço... Jogar a carteirinha na Rede Globo... Pegar o carrinho de gol... Largar o Sodexo... E dar um abraço lá na RH... O que aconteceu, Fredão? Primeiramente, saudades... A Globo tinha um ótimo Sodexo... Tendo que avaliar... Vale de repensão... É muito generoso... E os kits de Natal também... Apesar de que nos últimos anos... Eles foram diminuindo... Teve até uma festa recente... Que a gente tinha que pagar a própria bebida... Virou notícia... O pessoal não gostou... Mas a minha saída da Globo... Foi uma decisão difícil pra mim... Enfim... Pensei muito tempo sobre isso... Vou tentar resumir de uma maneira... Que não fique chato... E que não exponha também... Nada de mais... Porque é um canal que eu tenho muita gratidão... E me deu muitas oportunidades... Me abriu portas... E hoje eu só estou aqui falando com vocês... Por causa da Globo... De fato, eu entrei na Globo... Por um processo muito grande... Que formava narradores... E eu sou um cara... Eu me intitularia... Zero lacre... O lacre inviolável... Que tem hoje em dia... Eu não faço parte... Eu não lacro com nada... E eu tento ter uma posição minha... Particular sobre cada assunto... E... Enfim... O que me parecia algo subjetivo... Durante os anos no canal... De... Olha... Existe um direcionamento mais pra cá... Mais pra lá... Fale menos desse assunto... Engaje mais naquela causa... Começou a se tornar uma coisa batida mesmo... Enfim... Que me incomodava... Orientações de coisas pra falar no ponto de ouvido... Por exemplo... Só dar um exemplo... Sem citar nomes de ninguém lá... Porque ninguém merece isso... Mas... Num programa em que mostramos... Um VT do João Dória... Falando sobre automobilismo... E sobre escolha do autódromo... Me foi orientado num ponto... Pra criticar o governador... Porque ele foi muito isso ou muito aquilo... E no momento eu não achava... Que nem deveria haver uma ordem desse tipo... E nem que era minha responsabilidade... Encaminhar as palavras do ponto... Enfim... Como minhas... Mas essencialmente o canal tomou um direcionamento ideológico... Que eu não concordava... E resolveu me puxar de volta... Da onde eu estava no momento... Semana passada... Que era substituindo o insubstituível Rodrigo Rodrigues... Que era meu grande amigo... E foi muito difícil fazer os programas depois do falecimento dele... Mas eu fui informado que eu não apresentaria mais o programa... Por questões ideológicas... Eu vou deixar isso assim pra não dizer mais... Mas eu não me enquadro mais estética ideologicamente... Com a visão do canal... Acredito eu... E aí eu achei melhor que eu fosse embora... Enfim... Foram anos no Rio de Janeiro... Dedicado exclusivamente ao canal... Coloquei um casamento em pausa... Aliás, Gabi... Se estiver me assistindo... Um grande beijo... Sete anos de namoro aí... Batendo o peito aqui... E resolvi voltar... Porque... Além dessas decisões estranhas... Que o canal tomou... Havia uma perseguição pessoal... Eu senti lá de dentro... Então se posso dizer que o canal... Em certos momentos me defendeu... E me bancou... Havia uma perseguição... De uma comentarista mulher... Loira... Que lacra pra caramba... Não vou falar o nome... Ela aparece na Rede Globo... Faz jogos... Está colecionando inimigos... Essa é a minha sensação... Eu sou um deles... Nossa, que absurdo... Vou te falar... Não sabia que ia render... Tanto a entrevista com você... Notícia fresquinha aí... Notícia fresquinha... Ele está revelando coisas... Nunca antes ditas... Você agora pesquisa na internet... Quem será essa apresentadora loira... Em interrogação... Eu vejo uma sequência... Não é a Anitta... Não é a Anitta... Não, mas é o posicionamento dele... O Fred... Olha lá, falando... Só pra falar... Não, não falamos... Se vocês forem nas redes sociais... Desta comentarista... Tentar dar uma opinião... Ela que é tão aberta... As posições... Tem as suas redes sociais... Lacradas... Por que não usar esse termo novamente? Pode... Pode... Vamos lá... Gostei desse menino aí... Gostou, Bolsonaro... Se tivesse o Ministério do Esporte... Eu daria pra ele também... Queria fazer uma pergunta... Vou dar pro Fred... Eu não sei se... Mas assim... Eu queria deixar muito claro... Tendo essa oportunidade de falar pra tanta gente... Que de novo... A Globo me abriu enormes portas... Eu sou muito grato... E o movimento que tá acontecendo hoje... Não é só na Globo... Acredito que seja em muitos canais de comunicação... Então pra mim é um prazer muito legal... Ter essa chance de falar no Plânico... Que pra mim é uma referência... No que eu considero... Ser isento... Ser idônio... E não lacrar com ninguém... Falar o que pensa... Tem esquerda, direita... Centro... E o problema nunca foi esquerda e direita lá... Realmente... Foi posicionamento e orientações... Ô Fredão... Aqui é a democracia... Esse microfone... A gente sempre abre pro cara falar o que ele quiser... Então esse é só... Seu sentimento... A gente respeita... Vamos avaliar quem foi... Porque os nossos ouvintes são malacos... Sim... Já mandei... E também cara... Aqui... É pra bater papo... São posições que obviamente você tá falando... A gente tem que te ouvir... Mas eu quero atentar também... Tem uma pergunta aqui... Do nosso querido Alba... Que esse cara é craque também... Ele fala de NBA... Se você quiser falar sobre futebol... Qualquer esporte... Boxe... Você manja pra cacete... Eu quero fazer perguntas sobre esportes... Você tem perguntas sobre esportes? Exatamente... Justamente do menino Ney... Menino Ney... Porque o menino Ney... Ô Fred... Até então ele era muito odiado... Saia a pesquisa... O Neymar era um dos jogadores mais odiados... E aconteceu um fenômeno... Começou a acontecer um fenômeno no Twitter... Que quando o PSG ia jogar... Todo mundo mudava a foto do perfil... Começou... Acho que semana passada... Inclusive fizeram a hashtag Ney Day... Que joga hoje o Neymar... Como é que esse fenômeno agora... Que todo mundo ama o Neymar... Eu amo porque eu sou Santista... Então vocês devem saber... Já puxou... Bom... Falar sobre o Neymar... É muito legal... O Neymar é um baita de um craque... E o Ney Day pegou mesmo... Trending Topic no Twitter... Vou explicar a minha visão do porquê... Se a gente voltar só um ano atrás... O PSG estava numa fase final de Champions League novamente... E o Neymar teve uma lesão no pé direito... Sim... Ele veio para o Brasil se tratar... Com muletas... E viralizou a imagem dele... Sambando... Enfim... Foi ao sambódromo... Curtiu festa... E a opinião pública que já não estava super do lado dele... Começou a achar que ele é um cara que não está engajado com o time... Não está interessado em se aplicar de verdade... Não leva isso a sério... E ainda tinha toda aquela história que ainda rendia da Copa... Do Kai Kai... Dos jogos decisivos... Acho que o Ney colocou na cabeça... Um pouco do que... O que parece que a gente quer mais do que ele... É uma sensação que o mundo... O Brasil quer tanto que o Neymar... Seja o melhor do mundo... E ele não sei se faz tanta questão... Ele é um craque... Ele joga jogu de bola... É isso que ele faz... E parece que ele entrou nessa onda também... De querer resolver... Querer ser o cara decisivo... E se a gente pegar essa Champions League como exemplo... Ele tem feito exatamente isso... Contra o Galatasaray... Na partida antes da pandemia... Ele fez gol... Na sequência... Ele marcou nos dois jogos seguintes contra o Dortmund... Contra o inacreditável Haaland lá... E nesse último jogo com o Atalanta... Semana passada... Que foi fundamental... Melhor do jogo... Homem da partida... Deu duas assistências... E... Enfim... Tem essa história do Ney Day... Ligada também... Ao Juliette... Ao óculos Juliette... Que era uma moda antigamente... E o Moicano do Gris... Quando ele pega a caixinha de som... Mete o Juliette... E o Moicano... Acabou... O pai... Só tem maligno... Então... Eu diria que essas são as principais razões... Para a gente mudar a visão sobre o Ney... Mas queria trazer também... Duas... Uma, na verdade... Que é uma notícia do dia... Sobre o Ney... Quem está acompanhando as redes sociais... Talvez está sabendo... Não sei se vocês estão... Existe uma influenciadora... Digital... Rafaela Bonaldi Sobral... A Rafa... Rafa Bonas... Vamos até dar o arroba dela aqui... Ela é um influencer... Eu descobri hoje... Que acho que estuda... Algo na área de medicina... Ela tem 18 anos... E segundo o Instagram dela... Ela e o craque pai Neymar... Estavam ali trocando umas DMs... A gente sabe que quando o pai está on... Ele está on mesmo... Estava rolando o Chaveca... Está voando... E ele teria prometido a Rafa... Que quando fizesse um gol hoje... Que ele faz gol mesmo... E é um artilheiro nato... Ele comemoraria homenageando ela... E a forma que eles tinham... Combinado ali... Que era um segredo... Entre eles... Que já está em todas as redes sociais agora... Era que ele ia beijar a tatuagem da irmã dele aqui... A Rafaela... Que chama Rafa... E na verdade era para a Rafaela Bonaldi... Então emocionou... Emocionou... Ô Fredão... Oi... Vamos falar a verdade... Não dá muito certo... O Neymar ficar falando no Instagram... Falando no inbox... A última vez não deu certo... É... Resumo dessa notícia... Eu acompanhei... Saudade que a gente não viveu... A mina começa a mandar um inbox... O menino Ney se empolga... E ele falou... Não... Deixa que o pai mata... Vou dar um beijinho aqui na Rafa... Mas isso aí cara... De novo né meu... Essa exposição do cara... Você acha... Você que é um cara que acompanha esporte já faz tempo... A rede social... Eu já vi vários técnicos de futebol... Inclusive proibirem Instagram na época da Copa... Não dá uma bugada no cara... Não é melhor o cara ficar um tempo sem rede social... Porque não compromete o desempenho do jogador... Olha... Eu tenho meus pouquíssimos... Aliás vamos crescer isso aqui... Arrobafred.ring... Eu não tenho 14 mil seguidores... Eu vou continuar... Eu já... Por exemplo... Pressão de torcida... Quando eu falei alguma coisa mais... Sei lá... Mais polêmica... Cobrança muito intensa... Você que tem milhão de seguidores... Milhões de seguidores... Sabe muito bem... A velocidade que as coisas chegam... E um cara como o Neymar... Que tem... Sei lá... Eu não sei o número exato... Mas se não me engano... Passou dos 150 milhões de seguidores... Nossa... No Instagram... Ele é um dos caras mais seguidos do mundo... Eu não sei como ele lida com isso... A minha sensação é que o Neymar é tão genial... Que talvez ele consiga tirar isso de letra... Ele mete o Juliette ali... O Moicano... E está tudo resolvido... Mas em geral eu acho que sim... É mais uma coisa que dispersa a atenção dos atletas... Que antigamente não tinha... Quando a gente fala com os jogadores mais velhos... Eles falam... Cara... Hoje em dia essa coisa de celular já é muito ruim... O videogame... Antes a gente ficava numa resenha diferente... Jogava cartas... Batia papo... E se entrosava... Agora às vezes o cara desce do ônibus com fone... Não dá entrevista... Fica no celular... Vai para o jogo... E vive no mundo dele... Com os assessores dele... A turma que cuida do staff... Da carreira dele... Eu acho que é ruim... Mas eu nunca tive a menor aptidão esportiva real... Então não sei... Eu acho que dispersa sim... Ele deveria estar focadaço no jogo... Saudades do Vampeta... Edmundo... O Denilson Show... Viola... Capetinha... Viola... Esses caras eram roots... Davam voadora... Dando lenha... Ô... 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 Esse era maravilhoso... O que mijou na fazenda lá... Ô... Ô... Diney... 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 Tá absurdo... É... A luta contra o Alzheimer... O Michael Gerard Tyson... Ele vai voltar para uma luta... A gente conhece tão bem o Mike... Que a expectativa é... Pô... O Mike vai lutar... Mas é importante falar do adversário dele... Porque o cara é um fenômeno... É... O mundo do boxe ele é muito famoso... Pra quem não o conhece... Ele chama Roy Jones Jr... O adversário do Mike Tyson... Ele tem 52 anos... São dois anos a menos que o Mike... Só que ele se aposentou em 2018... Agora... Ele é um cara campeão mundial de quatro divisões... É... Recordista em detenção simultânea... De cinturões... Sete cinturões ao mesmo tempo... Enfim... É... É um cara muito técnico... A última vez que o Mike lutou... O Mike Tyson foi em 2005... Foi uma derrota... Pro irlandês Kevin McBride... E as redes sociais estão fervendo... Porque ele anunciou essa volta... A volta estava marcada pra setembro... Semana passada foi reencaminhada... Pro dia 28 de novembro... No... Vou usar a pronúncia aqui, tá... Pra mostrar a putinha que eu falo inglês... Tentar acabar o emprego... Vai lá... Entrega de emprego... Não entrei... Corrida de preguna... Em Carson, Los Angeles... Lá que vai acontecer a luta... E... O grupo Thriller... Que é o grupo de mídia que comprou os direitos... Tá esperando pelo menos... 50 milhões de dólares em pay-per-view... Que dá quase 300 milhões de reais... Então é uma lutaça... Envolve muito dinheiro... E eles compraram os direitos... Pra mostrar tanto a luta... Quanto 10 episódios... Da preparação dos caras... Então... Formou-se um... Uma pequena indústria em volta da luta... Como costuma acontecer com esses grandes lutadores... Mas a expectativa mesmo é ver um ídolo voltando ao ringue... E a esperança de que nenhum deles passe vergonha... Porque vários boxeadores mais experientes... Se mostraram preocupados... Disseram que acham que... Chega uma idade que teu corpo não responde mais... O que tua cabeça tá pensando... Quem quiser... Entra nas redes sociais e dá uma olhada... Procura no YouTube... Onde for... Os treinos do Mike Tyson... É animal... É animal... Inclusive quem treina ele é um brasileiro... Agora, meu... Posso falar... Isso é igual o Floyd Mayweather com o McGregor... Isso é pra ganhar dinheiro... Porque ele vai tomar um pau... É o show... O Mike Tyson... Isso... Você não acha... Com 50... Você acredita no Mike Tyson... Mas vê ele treinando, bicho... Ele é um monstro... Tudo bem... Eu a respeito... O Mike Tyson... Eu sou fã pra cacete... Quer valer dinheiro? Eu quero... A aposta aqui com você... Cinquentão? Vamos fazer uma aposta... Cinquentão? Cinquentão no Mike? Cinquentão no Mike... O Tyson informou recentemente... Que ele consome... 80 mil dólares de maconha por mês... Putz, ela vinda... Então eu tiro o meu cinquentão... Tô tirando o meu cinquentão... Quanto? 80 mil dólares de maconha... 80 mil dólares... Eu não sei nem o que... O que é a onda... É maconha da Chanel... Não é possível... O cara vai fumar uma bomba e vai lá... Vai tomar uma... Você tá brincando... Não, eu tiro o meu cinquentão... Deixa pra lá... Agora, meu... O UFC também... Eu vi que tava... Dana White comprou uma ilha... Dana White comprou uma ilha... Pros lutadores... E aí os caras... Agora que tá toda essa polêmica... A pandemia... A torcida não pode... Tem que testar todo mundo... Você acompanhou isso? Essas lutas também... Agora que... O Dana White é esperto pra cacete, né? Não, o Dana... Eu, inclusive... Pô... Mais uma vez agradecer a Globo... Me permitiu entrevistar o Dana White... Ele é um cara... Uma figura... Um gênio, eu acho, de negócios... Comprou um negócio por muito pouco... Hoje é uma indústria bilionária do UFC... E ele montou essa ilha lá... O Fight Island... Isolado... Em Abu Dhabi, se não me engano... Mas também teve alguns problemas no início... Tiveram lutadores... Inclusive brasileiros... Testando positivo pra Covid... Antes do... Sim, o Burns... Na pesagem... Exatamente... É... E... Funcionou... Né? E eu acho que motivou... Essa volta ao esporte que a gente tá vendo agora... É... Como foi o caso da NBA... Que, na minha visão... Usou dessa experiência do UFC... Pra criar a bolha da NBA em Orlando... E aí sim... Um... Um grande sucesso... É... A bolha da NBA... Pra... Não sei se você tocou... Vou aproveitar, né? Contar um pouquinho da NBA, Izuki... Queremos, não... É o NBA... O que tem jogo hoje... Pô... É... A gente teve a reabertura dos playoffs... Né? As... Especie de quartas de final de conferência... São as duas conferências lá nos Estados Unidos... Leste e oeste... E oito times avançam pra essas quartas de final de cada conferência... Ontem a gente teve a abertura dos playoffs... Na bolha de Orlando... É... É realmente uma bolha... Eles estão isolados lá na Disney... Realizaram mais de 11 mil testes de Covid... Tá todo mundo liberado... Preparadores físicos... Médicos... Treinadores... Jogadores... Etc... E eles estão dando um show... A torcida dos jogos é parecida com a do Pânico... Eles põem o telão ali com a cara da galera... E é muito legal... Não tem o mesmo clima de emoção do Pânico... Mas é legal... Chega... Próximo... É... E ontem a gente teve quatro jogos muito legais... Então só pra passar pelos resultados rapidamente... Vai lá... E dar aqui o meu bloquinho de esportes... Vai lá... Os Denver Nuggets bateram o Utah Jazz... 135 a 125... Esses placares que só rolam na NBA... Os caras são bons demais... Mas o destaque ficou pro Donovan Mitchell do Utah Jazz... Que fez 57 pontos... Pra quem é mais saudosista como eu da NBA... O recorde anterior do Jazz em pós-temporada... Era do Carl Malone... Putz... Que jogava, né... Enfim... Nos NBA's de videogame... Lá de 15 anos atrás... Clássico... Ele tinha feito 50 pontos... Enfim... Os atuais campeões... Toronto Raptors entraram em quadra também... Pra abrir mais uma perna das quartas contra o Brooklyn Nets... Vitória de 134 a 110... Sim... Fred Van Vliet... Meu parça de nome... Meu xará... Fez 30 pontos... Foi o destaque do Toronto... E os Nets estão em reconstrução ainda... E aí um dos maiores clássicos da NBA... Boston Celtics... E Philadelphia 76ers... Jogaram ontem... Vitória do Boston... 109 a 101... Com o time sendo mais forte do que o individual... Foi Jay Tatum e Jalen Brown... Que somaram 61 pontos... E do outro lado... Joel Embiid... Que é um camaronês... Que já chegou a chavecar a Anitta em redes sociais... A Anitta... É verdade... O bicho sabe tudo, hein... Esse cara... Ele dá um giro... É o Naldias do esporte... Todo mundo quer fazer pergunta... Agora, né... O Victor Brown vai te fazer uma pergunta... E eu quero até indicar... Estava falando de NBA... Tem um documentário maravilhoso... Na Netflix... Que é The Last Dance... Que é do Michael Jordan... Cara... Assistam a trajetória... Deste ídolo... Quem gosta de basquete... Ou quem gosta de esporte... É um fenômeno, né... Isso daí... Não queira ser o Michael... Ele fala... Não queira ser o Michael Jordan... Na vida real... Porque esse cara, meu... Teve um peso gigante... Não é isso? É... Enfim... Ele passa desde o começo da história do Mike... E foca também... Na história da reconstrução do Chicago Bulls... Que pra quem não acompanha o NBA muitos anos... Talvez não saiba que os Bulls eram um time... Que era sinônimo de derrota... O Bulls era quase que o Ibis... Lá do NBA americano... Da NBA, enfim... Americano... Naturalmente... Mas eles reconstroem o time... E transformam isso em uma geração muito vencedora... E é espetacular... Pra quem compara muito o LeBron hoje com o Michael Jordan... Assista isso e talvez você reconsidere... LeBron gigante... Mas pra mim... Não existe outro Mike... Não tem como... Muito legal... Assista a Last Dance aí... Legal... Luiz Vitor Brown... A gente não pode perguntar que time você torce... Isso não é educado... Não é elegante... Vamos perguntar pra mim quem eu votei na eleição... Não pode... Eu sou da política... A gente não pode falar... A gente sabe, mas não vai falar... Vamos uma de futebol... Você tem? Não... Eu fiquei curioso sobre uma coisa que o Fred falou agora... Agora há pouco... Que ele foi pro Rio de Janeiro... É isso, né Fred? Daí você interrompeu o casamento... Que história é essa? E dá certo isso? De dar tempo no casamento? Funciona? Eu pergunto a resposta... Adorei a pergunta... É que a gente já ajudou ele a arrumar emprego aí com o Sam... Na empresa de apostas... Vamos ajudar a reatar o casamento também... A gente já vai ajudar ele nas duas frentes... Vamos pedir pro Tutinha... Cirúrgico, né? Ele mandou a pergunta do momento... Como é que deixa um casamento... E você vai pro intervalo e volta pro segundo tempo? Então, na verdade eu queria valorizar... Tudo que eu fiz ao vestir a pele Rede Globo... O que aconteceu foi o seguinte... Eu tava completando três anos de namoro... Com minha queridíssima Gabriela... Grande amor da minha vida... E a gente planejava o nosso casamento... Já tava naquela pressão de ela me falando... O número... Que eu não sei nem o que é essa medida... Mas o número do dedo dela... É o aro, né? Mais ou menos isso aqui... É o aro do dedo, né? É... Eu não sabia que tinha saído... Enfim... Eu não tava ligado... Então eu já tava nessa fase... De ver o número do anel... De começar a preparar as coisas... Quando surgiu a proposta da Globo... Que... Enfim... Era muito interessante pra mim... Como perspectiva de crescimento... De carreira e tudo... E aí ela é maquiadora... Ainda bem... Uma maquiadora de sucesso... Tá indo muito bem... E não tinha como ela se mudar... Ela tem muitos clientes aqui... Muitos negócios falando aqui... Então eu falei... Bom, eu vou pro Rio... E agora? Né? Fica aquela coisa... Vamos continuar? Não vamos? Vamos tentar? Sendo bem prático e tal... Sim... E aí a gente ocupou por continuar juntos... Mas interromper literalmente... A ideia de se casar naquele momento... Ah, tá... Que vai e volta e se vira e tal... E realmente tava chegando num ponto já... Que tava muito chato de ficar indo e voltando... Eu desenvolvi o medo de voar... Eu já tinha voado pra muitos lugares... Caraca... Um parque de avião... Isso é um prateio pra psicólogos do Brasil... Que nos acompanham... E comecei a ter medo... Comecei de carro... De ônibus pro Rio... E foi ficando cada vez mais duro... Encontrar com ela... É mais difícil a gente se ver com frequência e tal... Abrindo o coração, hein Fredão... Quem diria... Você ia falar tanta coisa nessa entrevista... A galera gostou pra caramba... Acento e 37... Falou de todos os esportes aqui... Eu quero convidar vocês para seguir... Ele pediu na rede social... É arroba... FredRing... Ring TV, né... FredRing TV... Fred.ring Ah, tá aqui FredRing... Então vai lá... Fala aí sua rede social... Arroba Fred.ring... Os melhores conteúdos... Sigo de volta... Respondo mensagens... Mando vídeo... Mandando salve... Isso no começo... Quando você estiver bombando... Você vai ficar de saco cheio... Responde mais em box... Não promete coisas que você não vai fazer não, irmão... Mande rolas pra ele aí... Vamos ver se ele responde... Boa sorte aí... Quando precisar desse bloquinho de esporte... A gente vai chamar você, cara... Legal... Aí, ó... Dando as informações... Ele é bom pra caramba, hein... Bom, hein... Foi bem... Foi bem... Já fala... Já fala pro Wanderlei Nogueira... Já mandou pro Wanderlei Nogueira... Já mandou pro Wanderlei Nogueira... Agora, já que você tá todo aí direitão... Você que tá se posicionando... Nós temos o João Dória no próximo bloco... Você tem a opção de mandar uma pergunta se quiser pra gente aqui... Você me manda no WhatsApp que você tem o número aqui da gente... Ou faça a sua pergunta de bate-pronto... Qual que é a pergunta que você quer fazer pro Dória? Eu vou anotar aqui, ó... Faz critica... Vai lá... Qual é a pergunta que você vai fazer pro Dória? Um administrador... Um gestor... Um gestor... É... Um verdadeiro político... Eu não me vejo como o cara tá direitão... Eu me colocaria ali no centro-direita... Tá bom... Tá bom... Beleza... Vou fazer uma pergunta pro Dória... Ó... Vamos fazer a de bate-pronto aqui, então... Tá bom... É... O Dória... Ele... Como é que tá? Na verdade, essa é uma curiosidade minha, pessoal... Tá... Como é que são alguns detalhes, se ele puder abrir um pouco pra gente... Da vida que ele leva... Naquela casa espetacular... Na rua Itália... Porque é uma coisa assim... Você passa lá... Tem a bandeira do Brasil... Do Estado de São Paulo... É um muro que se... Você vê... Como é a residência dele? É maravilhoso... Tá anotado aqui, Fredão... Obrigado... Ele tem que falar o palpite dele pro jogo de hoje... É, pro jogo de hoje... Esse é palpite qualquer... Gente, pode anotar, cara... O jogo não vai ser fácil... O Heisenbaum Leipzig... Tá em grande fase... Mas vai da PSG... E vai ter gol do pai... E vai ter... Um beijo... Eu não sei se vai ter pra Rafaela... Mas vai ter gol do pai Neymar... Que ele tá online... Pode ficar ligado... Mandando beijo... Sabe tudo... Boa... Aê... Roda lá... Rexiga o bom... Esse programa... É um lixo... Pânico... Jovem Pan... Muito bem... Estamos de volta... Esse é o programa Pânico... No lindo estúdio da Panflix... Sim... Com esta grande equipe... Nós temos Reginaldo... Reginaldo me puxou no canto ontem... Me passou todas as dicas... Para apresentar... Legal... Ele falou... Segura a bola... Vai tocando... E assim a gente sente muita vontade... Nesse programa... Porque nós sempre temos convidados especiais... Sim... Com esta bancada que rende pra caramba... Incrível... Vitor Brown ficou com a gente... Eu agradeço... Valeu Zuzão... E teremos aqui uma grande presença... Sim... Quem diria que o programa chegaria nesse patamar... Quem diria... Quem diria... Eu pergunto... A gente entrevistava... Era difícil vir alguém assim... Sim... Desse calibre... Presida... Governador... Político... Empresário... Vem todo mundo aqui... Eu quero saber se ele já está presente aqui... Será que ele já está no Skype? Será que ele está aqui? Vamos ver se ele está com a gente... Olá... Com a bela residência... Gestor... Ele está aqui... Então eu queria apresentar pra vocês... Está aqui arrumada... O nosso governador... João Dória... Seja bem-vindo ao programa Pânico, governador... Belo instante... O senhor gestor... Obrigado... Daniel... Obrigado a todos... É a primeira vez que participo virtualmente... Mas sempre uma alegria estar com vocês... Mandando um abraço também... Para o Emílio Zurita... Que deve estar nos acompanhando aqui... Como eu... Se recuperando da Covid... Em isolamento... Como eu estou aqui na minha casa... Solitário junto com a minha esposa... Mas acompanhando e trabalhando também... Mesmo à distância... Mesmo respeitando a orientação médica... Dos 10 dias de quarentena... Aproveito para deixar um grande abraço para o Emílio... Para que ele se recupere também... Boa, Dória... Um abração para você, Daniel... E aos demais... Estou vendo que está aí o Sam, o Rogério e o André... Estou participando... Uma alegria estar com vocês, viu? Bom... Você que deu uma notícia aqui exclusiva do Emílio... Então... Primeiro linha já... Que o Emílio se recupere... Valeu, Fofoquito... Obrigado... O Dória está contando aqui... Primeiro furo já do governador... Primeiro furo do governador... Governador... Nossa, Dória... Nem a gente sabia... Obrigado... Até quebrando aqui o protocolo... Eu quero que você sinta muito a vontade aqui... Porque a gente tem vários tipos de entrevistas... A gente pode fazer um Roda Viva com você... Rosca Viva... Pode ser meio bravo igual o William Bonner... Ou meio um... A gente pode fazer um programa mais descontraído... Que é o Pânico... Manda você estudar... Tipo um Boni Bono... A gente traz um vinho, um risotinho... Um pato assado... E eu quero que você sinta bem a vontade... Primeira coisa que você já tocou lá no Covid... Como é que você está se recuperando... Eu queria saber como que você descobriu que você estava, né? E como é que está a sua recuperação? Daniel... Primeiro obrigado... Pelo interesse e até pelo carinho... Bi e eu testamos positivo... Nós sempre fizemos testes... Foi o sexto teste que nós fizemos... A cada duas semanas... Por precaução nós fizemos o teste... E essa última testagem deu positivo... E a partir de então nós nos isolamos... Hoje é o sétimo dia de quarentena... Meu e da Bia aqui em casa... Seguindo a orientação médica para o isolamento... E o distanciamento também... Mas estamos assintomáticos... Felizmente nenhum sintoma... Nenhum efeito colateral... Apenas a orientação para observarmos esse isolamento... No sétimo dia... Depois de mais três dias aí... Fazemos um novo exame... E aí estaremos já liberados para a atuação normal... Mas sempre com a utilização da máscara... Aliás, a minha máscara está aqui do lado... Sempre para usá-la... Quando sair de casa... Aqui em casa, no isolamento... Não tem problema... Quando sair, tem que usar... Não sei se tinha nenhuma gripezinha não, pô... Não, não há gripezinha... Olha, o vírus não escolhe a vítima... O vírus é muito perigoso... E ele precisa ser tratado com os cuidados devidos... Ou seja, com o distanciamento social... Com o uso de máscara... Com o álcool gel... Lavar as mãos... Ter os cuidados necessários... E respeitar, evidentemente, a orientação médica... E não minimizar... Não é gripezinha... Nem resfriadozinho... Nessa atual circunstância... Estava olhando aqui os números... Hoje nós temos no Brasil... 3.359.000 pessoas... Que foram acometidas da Covid... E infelizmente... 108.000 perderam a sua vida... Não é uma gripezinha... Boa... O Sammy é o cara dos números aqui... Sim... Né... Um cara que entende muito de economia... Ele fez um estudo, né, Sammy? Sim... E muitas vezes... E de futebol também, né, Sammy? E também... De futebol ele manja... Na verdade... Na verdade... Primeiro prazer falar... Primeiro prazer falar contigo, governador... Eu... Eu tenho acompanhado... Um dos... Uma das atividades de um economista... É trabalhar com modelos preditivos, né? Então a gente usa a ciência de dados... Tem uma área de economia que chama econometria... A qual eu... Dei aula... Dou aula ainda na FGV... Já faz 20 anos... Disso e de outros temas... Por isso que a gente aplica horas no futebol... Mas teve um estudo que eu fiz sobre o Covid... Mas o que eu queria perguntar... É um pouco sobre os dados... O que que acontece, governador? Eu, inclusive, cheguei junto com o Tiago Muniz... Que é um repórter aqui da Jovem Pan... Entrar pedindo os dados... Pra Secretaria de São Paulo... Da Saúde... Com a lei de transparência... Isso foi em maio até agora... Não teve... A gente gostaria de saber... Leitos que tem pra Covid e pra não Covid... Leitos adultos de UTI... Particulares e públicos... E entre outros... Só que tem uma questão... Eu tenho um gráfico que eu vou pôr na tela... É aquele que tem os três gráficos, Delari... Que é o seguinte... Toda live... Tem um colega meu que também está estudando isso... Que é o André Jar... E ele preparou esse gráfico... O que que acontece... Toda live... Aparece em determinado momento... Ou quase toda... O número de internados... O número... O percentual de ocupação... E aí, com uma regra de três... Dá pra saber... Quantos leitos no total... E varia muito os leitos... Tem dia que a avaliação chega a ser 800 leitos... O que... Pra cima... 800 pra baixo... Eu peguei alguns dados aqui... Por exemplo... No dia 30 de junho... Julho... 30 de julho... A gente tinha 7.833 leitos... Reportados na live... Aí... Em 17 de agosto... 8.362... Se você voltar... Pro dia 22 de junho... Tinha 8.659... Então... Uma variabilidade muito grande... Que parece inconsistente... Teria que medir a ocupação... De todos os leitos possíveis... Inclusive... Os... Emergenciais... Então... Eu queria... Perguntar assim... Como que a gente... Acesse esses dados... No boletim que é feito... Não tem... Na live... Não tem... E os dados são de alguma forma inconsistentes... E eu acredito que... A transparência é fundamental... Melhorou bastante a transparência... Vale dizer que... Aquele portal de transparência... Classificou em maio... O... Estado de São Paulo... Como o segundo pior estado... Só perdendo para o Amazonas... Agora melhorou... Ainda não está entre os primeiros... Mas teve uma melhora... Governador... Samy... Os dados estão todos... Disponíveis... No site da Secretaria de Saúde... Do Estado de São Paulo... Aliás... www.sp.gov.br... Barra... Coronavírus... Os dados são atualizados... Todos os dias... Pela Secretaria de Saúde... Do Estado de São Paulo... Não tem esses dados... Que eu falei... Sobre leitos adultos... Sobre essa variação... Não tem... Eu entro todo dia... Não... Tem... Dos leitos... Todos os leitos... A indicação dos leitos... Tanto do atendimento primário... Quanto do atendimento... Em unidade de terapias intensivas... Disponibilidade de leitos... Por cidade... Nos 645 municípios... Aqui de São Paulo... Obviamente... Nos hospitais públicos... Estaduais... Que são os números... Que nós... Dispomos... E hoje... Nas ações... Samy... Estou olhando... Aqui... Nós... Hoje temos... Em leitos de UTI... 8.160... Leitos de UTI... No estado de São Paulo... Nós dobramos... Mais do que dobramos... De 3.500... Para 8.160... No dia 12 de agosto... Tinha 9.472... Então, por exemplo... Sumiram leitos? Tomando... Não... Samy... Calma, Samy... Não, não... É que eu fico olhando... O Samy está muito bravo... Porque ele faz os estudos... Daí ele fica sem os dados... É que eu fico maluco... Não... Porque os números... Os números para ele variam... Aí parece que some leitos... O que a gente pode fazer... É você mandar direto para o Samy... Porque o Bruno Covas bloqueou você... Bloqueou... Então, ele já... Já fica pedindo muito... As informações... Ele acaba não tendo... Mas depois a gente vai... Deixa o Samy explicar isso... Deixa o governador explicar... Que eu acho que ele pode... E lhe explicar isso... Eu interrompo isso... Vai lá... Vai lá, governador... Samy... Não... Apenas... Apenas para esclarecer... Eu estou falando aqui... Dos leitos públicos... Sim... Aí você tem também... Os leitos privados... Que devem ser considerados... Também do sistema privado... De leitos... Nós temos isso... Absolutamente sob controle... E com a transparência... Repito... No site que você pode acessar... Aliás... Todos que estão nos acompanhando aqui... Podem acessar... São Paulo tem transparência... Absoluta... Ontem nós realizamos... A centésima nona coletiva de imprensa... Sobre o coronavírus... Cento e nove coletivas de imprensa... Sempre com a presença... Da Jovem Pan... Aliás... Em vários momentos... A Pan transmitiu... Ao vivo... Essa coletiva de imprensa... Do Palácio dos Bandeirantes... Eu não estou participando... Essa semana... Por conta do meu isolamento... Aqui em casa... Da Covid... Mas transparência... É fundamental... E se algum dado... Que você especificamente... Samy... Tem observado... Que esteja faltando... Depois pode se comunicar... Aqui comigo mesmo... Os meninos tem aí... O meu telefone celular... E nós vamos complementar... Eu respeito muito... Ele manda... Eu trabalho as mais... Governador... A verdade... Só para complementar... Governador... No dia 13 de agosto... Na live... Tem em vídeo isso... Então dá para checar... Foram reportados... 9.042 leitos... Por quê? Porque estava com uma ocupação... De 61.6... E tinham... 5.570 internados... O que leva... Numa regra de 3 simples... 9.042... Depois eu te passo... As inconsistências... Que seria interessante... Samy... É bem técnico... Eu vou pedir para o governador... Vocês se comunicarem aqui... Que a gente tem um monte de perguntas... E é óbvio que ele vai responder... Pegando o gancho do Samy... Governador... O que está acontecendo é o seguinte... A gente acompanhou muito... Você dando... As informações... E acabou ficando muito polarizado... O fato... Que a doença nova... Está todo mundo perdido... A gente agora... Está tendo mais informações... Tem o doutor Gia Gorenstein... Que está fazendo um trabalho bacana com você... E ele veio na Jovem Pan... Uma hora era para usar máscara... Depois não era para usar... E a gente agora está sabendo... Lidar melhor com esse vírus... Qual o momento que você acha... Que isso ficou politizado... Porque o que as pessoas falavam... E você deve ter sofrido isso... É... Não... O Dória está fazendo campanha... O Dória... Ele quer ser presidente... Ele está lá querendo fazer discurso... Você sentiu isso? Daniel... Primeiro aqui... Nós não politizamos... Nem o vírus... Nem a pandemia... E nem a vacina... A nossa posição aqui é clara... É salvar vidas... E proteger as pessoas... Infelizmente... Quem acabou politizando... Foi o presidente Jair Bolsonaro... E os bolsominions... Vamos dizer... Mais extremados... Que colocaram isso... Dentro de um patamar... Político... Inadequado... A meu ver... Você não pode estabelecer... Numa pandemia... Que já levou... A vida de mais de 108 mil pessoas... Uma questão de ordem política... Ou de ordem eleitoral... Você tem que ter... O princípio da saúde... Da medicina... Que é o que nós temos feito... Em São Paulo... São Paulo... Criou o centro de contingência... Do Covid-19... No dia 26 de fevereiro... No mesmo dia... Que tivemos o primeiro caso... Daniel... Constatado no hospital... Albert Einstein... Às 10 horas da manhã... Quando saiu o boletim do hospital... Às 5 horas da tarde... Do mesmo dia... O centro de contingência... O centro de contingência estava criado... Sob a coordenação do doutor Davi Wippe... Que continua... No centro de contingência... Agora com 20 médicos... Epidemiologistas... Infectologistas... E são eles que orientam... Todas as ações... Do governo do estado de São Paulo... Não é prefeito... Não é deputado... Não é senador... Não é política... E não sou eu... É o centro de contingência... Do Covid-19... Composto por 20 médicos... E cientistas... É assim que nós temos conduzido... Todas as quarentenas... Com muito cuidado... Com muito zelo... E protegendo vidas... E isso é que é o mais importante... Não é tratar de política... Nem de expectativa de campanha... Nem Covid... Nem a pandemia... E nem a vacina... É verdade... O Brown... Tem uma pergunta aqui... Nós temos o Vitor Brown... Para você ver que o jornalismo do AM... Está aqui junto com a FM... Para você ver a seriedade... Que a gente vai tratar aqui com você... Governador... Vai lá... Tudo bem, Vitor... Tudo bem, Governador... Vamos passar para a política então... Acho que já deu para... Falar bastante de Covid... Deixa eu trazer uma questão da política então... Governador... Logo depois da saída do Sérgio Moro... Do governo Bolsonaro... Surgiu uma gravação... Em que o senhor telefonou para o Paulo Guedes... Sugerindo a ele... Que também deixasse o governo Bolsonaro... E agora com essa crise recente... Eu queria saber do senhor... O senhor voltou a telefonar para o Paulo Guedes... Sugerindo que ele saia do governo... E o senhor faria esse conselho... O senhor acha que o Paulo Guedes... Deve pedir demissão? Deixa eu ver o meu tapete aí... Vitor... Vitor... Primeiro... Aquela situação... Foi uma situação... Divulgada... E não... Com base na verdade... Eu tenho uma grande amizade... Com o ministro Paulo Guedes... São 35 anos de amizade... Muito antes da política... De ele estar na política... E eu também... E continuamos amigos... E continuaremos amigos também... É uma relação muito fraternizada... Eu gosto dele... Tenho uma boa relação com ele... Às vezes não concordo... Com todas as posições... Que ele defende... Mas tenho respeito por ele... Pela pessoa... E também pelo conhecimento dele... Olha a imagem aí... Do Paulo... Sim... Uma pessoa com bom sentimento... Eu sou testemunha disso... Ao longo de mais de três décadas... De convívio... Mas o senhor telefonou? E nesse momento... Ele é muito importante... Não... Eu troco mensagens com o Paulo Guedes... Diariamente... E... Tenho torcido por ele... Porque neste momento... Ele é fundamental... Ele que é o garantidor... Do teto de gastos... Vitor... Se não fosse... O Paulo Guedes... Segurando... E determinando... Que é preciso manter... O teto de gastos... Provavelmente... O presidente Bolsonaro... Já teria rompido... Esse teto de gastos... E feito aquilo... Que fez Dilma Rousseff... Que aliás... Levou a Dilma Rousseff... Ao impeachment... Que foi... Romper... O teto de gastos... Não... O Brasil não pode ficar... Emitindo dinheiro... E assumindo... Uma despesa... Que não tem recursos... E não tem a condição... E respaldo... Para pagar... O ministro Paulo Guedes... Tem tido... Cuidado e zelo... Em orientar o governo... A proteger o limite... Do teto de gastos... E ele está certo... Vitor... Ô Dória... Quando que você mudou... O discurso... Porque agora... O Bolsonaro ficou topzera... De novo... Você viu que saiu agora... A popularidade dele... Aumentou... E... Antes da campanha... Tinha o bolso... O Dória... Quando... E onde foi a sua decepção... Com o presidente Jair Bolsonaro... Vai voltar... Daniel... Logo no início... Do seu governo... O presidente Bolsonaro... Disputou a eleição... Com o Fernando Haddad... Que eu derrotei... Em 2016... Quando eu disputei... A Prefeitura de São Paulo... Eu fiz... Uma campanha... Anti-PT... E nos elegemos... No primeiro turno... Para a Prefeitura de São Paulo... Em 2016... Não havia a menor... Condição... Evidentemente... Em 2018... De eu declarar... O meu voto... Pelo PT... Se eu combati o PT... Trabalhei... Para uma plataforma... Diferente daquela do PT... Não faria menor sentido... Em apoiar o PT... Eu tenho respeito... Pelo Fernando Haddad... Quero deixar claro isso... Nós fizemos uma transição... Na Prefeitura... Muito equilibrada... Muito republicana... E muito correta... Mas... Não concordo... Com as suas posições... Aliás... O debate político... Ele tem que ser feito assim... Num patamar elevado... Sem xingamentos... Sem ódios... Sem fake news... No debate... Naquele momento... O então candidato... Jair Bolsonaro... Apresentava uma plataforma... Liberal... Eu sou um liberal... E defendo o liberalismo... Na economia... Apresentava o Paulo Guedes... Que já o assessorava... Nesta área... Dizia... Como de fato fez... Que levaria para o seu governo... O Sérgio Moro... Enfim... Apresentava plataformas... Muito próximas... Daquilo que eu... Sempre acreditei... E fiz o meu voto... Mas três meses depois... Já no início do governo... Nada a ver com a pandemia... Eu pude perceber... Que o presidente Bolsonaro... Caminhava... Já por outras linhas... E por outras propostas... Não exatamente aquelas... Que ele defendia... Ao longo da sua campanha... Tanto é fato... Que perdeu vários ministros... Logo no início do seu governo... No seu primeiro ano... E no início deste ano... Perdeu também... A figura de Sérgio Moro... Que a meu ver... Era um bastião da justiça... E da transparência do governo... E por várias vezes... Colocou em risco também... A manutenção do próprio ministro Paulo Guedes... Então... Lá atrás... Eu tomei a decisão... De me afastar... E ter o comportamento... Que nós temos adotado aqui em São Paulo... Um governo liberal... Na economia... Um governo... Que respeita os direitos humanos... Que respeita a democracia... Que nunca... Afrontamos e nem apoiamos... Nenhum afrontamento à democracia... Que condenamos... Fake news... Não temos... Gabinete de ódio aqui em São Paulo... E sabemos ouvir... Dialogar... Tanto com a esquerda... Quanto com a direita... Apenas nos distanciamos... Dos extremistas... Da esquerda... E da direita... Daniel... Boa... Nós estamos aqui... Não sei se você tem saudade... De professor Vila... Professor Vila... O clássico aqui... Você já foi entrevistado... Várias vezes pelo Vila... O Vila quer te fazer uma pergunta... É isso professor? Boa tarde... Eu gosto muito dele... Boa tarde governador... Eu queria fazer uma cobrança... Já que estamos falando de candidato... Candidaturas... Estamos falando de promessa... O senhor prometeu... Que a polícia de São Paulo... Seria a mais bem paga da federação... E até hoje tem gente... Inclusive está na tela... Pergunta de muita gente... Tem gente que fala... Que o seu aumento foi pífio... Que você não cumpriu... Essa questão e tal... Eu queria saber do senhor... A polícia de São Paulo... Vai ser a mais bem paga... Da federação... Candidato... Candidato que o senhor... Vai ser candidato a presidente... Nossa... É o Vila 2... Mas imita igualzinho o Vila... Meu bom e querido amigo... Marco Antônio Vila... Um dos melhores jornalistas do país... Uma pena ele não estar no rádio... Mas tem o seu blog... E eu acompanho quase que diariamente... Pela internet... Além de tudo é torcedor do Peixe... Do Santos Futebol Clube... O que é uma vantagem qualitativa... Não é Vila? O Vila 2 torce para o Peixe também ou não? Para o Peixe... Bom, olha... Nós estamos... Eu queria esclarecer o seguinte... Não temos nem dois anos de governo... São quatro anos de governo... Para cumprir os nossos compromissos... Devo lembrar também a você... Que por determinação de lei federal... Nós não podemos fazer nenhum aumento... Nem São Paulo... Nem nenhum outro dos 27 estados brasileiros... Até o final de 2021... Essa foi a legislação federal... Determinada pelo presidente Bolsonaro... Dada as circunstâncias do orçamento federal... E do orçamento também dos estados... Ninguém previa... Quando... Do início da nossa gestão... E de todas as gestões... Em janeiro de 2019... Que uma pandemia se abateria sobre o Brasil... E sobre o mundo... Colocando a mais grave crise de saúde do planeta... E a mais grave crise econômica também... Seja em São Paulo, no Brasil ou no mundo... Então, diante da crise... As circunstâncias não serão as mesmas... Nem para mim... Nem para ninguém... Ó, o presidente Bolsonaro... Está aqui com a gente... Quer fazer uma pergunta, presidente? Olha só... Eu sei que ele vai voltar... Sabendo da minha popularidade agora... Vai querer voltar a fazer essa parceria... Mas agora eu também não quero mais... Eu vou fazer uma pergunta para você... A respeito das privatizações... Estou sabendo aí... Que está tendo aí... Corte... Para a FAPESP... Por que que no privativo... Isso aí vai privatizar... Depois que cai a qualidade... Pesquisa vai ser afetada... Está ok? Estou sabendo que estava para... Você pediu urgência nessas votações aí... Fala um pouquinho disso aí para a gente aí... Por que não privatiza logo essas porra aí... Está bravo, presidente? Estou puto, porra... Queria viajar com ele de helicóptero... Não quer viajar comigo, porra... Vocês são a figura... Agora a voz é igualzinha... Impressionante... Parabéns... Estou com saudade dele... Nós temos um amplo programa de desestatização aqui no governo do estado de São Paulo... Essa é a crença liberal e de fato temos praticado isso... Fizemos a maior privatização, a maior concessão rodoviária da história do país... Em maio, em plena pandemia, maio deste ano... Que é a rodovia Pipa de Piracicaba, Panorama... Mil e trezentos quilômetros... Ela foi concedida para um grupo privado pelo valor de 15 bilhões de reais... E com a participação do Fundo Soberano de Singapura... Volto a dizer... A maior concessão rodoviária da história do país... Aconteceu agora, no mês de maio... Dentro do programa de concessões e privatizações do governo do estado de São Paulo... Gradualmente é o que nós vamos fazer para diminuir o tamanho do estado... Melhorar a sua eficiência e colocar um custo melhor... Menor e melhor para a máquina pública... Melhor porque vamos aplicar o recurso para a saúde, educação, habitação, segurança pública... Para as atividades que são prioritárias para o governo do estado de São Paulo... Inclusive na ciência... A produção e o investimento na ciência não será reduzido... Nem na FAPESP, nem em nenhum outro programa de ciência... Nós teremos redução de investimento... Até fake news tem corrido pelas redes sociais... Dizendo que nós vamos reduzir o investimento em ciência... Não vamos reduzir o valor do investimento na ciência... Continuaremos a financiar as pesquisas da FAPESP... E estamos nesse momento apresentando um projeto... Na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo... Propondo a extinção de alguns órgãos públicos... Que não tem efeito, não precisam existir... Porque as suas funções podem ser cumpridas... Por outros órgãos do governo do estado de São Paulo... É assim, fazendo uma gestão eficiente... E tendo cuidado com o dinheiro público... E o senhor está querendo entregar tudo aí para o chinês? Falou que a China azada aí vai chegar duro... Qual que é essa relação aí? Você com a China... A gente sabe aí que a vacina... Você está flertando aí com os chineses... Já tem, né? Está querendo vender a porra de São Paulo para os chineses aí... O presidente puxou bem... O Dória, e a vacina? E a vacina chinesa aí? Conta um pouco dessa história... Mas responde de vender a porra toda para a China aí... Que eu quero saber... Não, vamos responder sim... Primeiro, a China é o maior parceiro comercial do Brasil... E o maior parceiro comercial também do estado de São Paulo... Não há razão nenhuma de agredir a China, os chineses... Ou provocar qualquer distanciamento em relação à China... O maior parceiro comercial do país... Como é que nós vamos destratar, maltratar e ofender os chineses? É um erro, é um equívoco... São Paulo não faz isso e não fará... São Paulo vai fortalecer a sua relação com a China... A China é o maior importador de produtos agrícolas aqui de São Paulo... O maior importador de produtos beneficiados aqui de São Paulo... E o maior parceiro comercial como um todo de São Paulo... E não é diferente em relação à vacina, Daniel... A vacina Coronavac, desenvolvida pela Sinovac... Que é o maior laboratório privado da China... Um dos dez maiores laboratórios privados do mundo... Tem um acordo operacional com o Instituto Butantan... Que tem 119 anos de existência... E nós vamos produzir a vacina aqui no Brasil... Tão logo tenhamos a terceira fase de testes... Onde estamos nesse momento, concluída... Nós estamos na terceira fase... Essa vacina Coronavac foi objeto de uma manifestação... Da Organização Mundial de Saúde... Com uma das mais promissoras vacinas... Na terceira fase de testes nesse momento em todo o mundo... Portanto, não há nenhuma razão para menosprezá-la... Ou desqualificá-la por ser chinesa... Ao contrário, os chineses estão mandando foguetes ao espaço... Tem alta tecnologia para tudo... Quem já foi à China e quem já visitou... Sites industriais de tecnologia da China... Sabe disso... E a vacina, Daniel, ela está na sua terceira fase de testes... Com 9 mil voluntários... São todos médicos e paramédicos... Médicos, enfermeiros... Voluntários do estado de São Paulo... Do Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais... Paraná e Rio Grande do Sul... Os testes terminarão no final de outubro... Ou no mais tardar, no início de novembro... E sendo aprovados, tudo indica que sim... E tendo depois a aprovação da Anvisa... Nós já poderíamos ter em dezembro... O primeiro lote de vacinas da Coronavac... Para serem aplicados na imunização de brasileiros... Em todo o país... Começando aqui por São Paulo, evidentemente... Até porque São Paulo tem a maior população do país... E tem o maior foco também do coronavírus... Então é muito promissor... Essa é a grande esperança, Daniel... E os que nos acompanham aqui no Pânico... Neste momento na Jovem Pan... É a vacina... Seja a vacina chinesa, que é a Coronavac... Seja a vacina inglesa, que é a vacina Oxford... Que também está sendo testada neste momento... A Organização Mundial da Saúde... Também colocou como promissora a vacina de Oxford... Se tivermos as duas vacinas... Tanto melhor... Mais brasileiros serão vacinados... E imunizados mais rapidamente... E até se tivermos uma terceira... Ou uma quarta vacina... Desde que os procedimentos sejam protegidos... A vacina russa não tem o mesmo aval da Organização Mundial da Saúde... Ela não teve as suas fases de testes reveladas publicamente... Como a Coronavac e como a vacina de Oxford... Eu não quero aqui tecer comentários sobre a vacina russa... Eu espero que ela também passe pela testagem... E seja avaliada com muita transparência pela Organização Mundial da Saúde... Como a Coronavac chinesa e como a Oxford inglesa... A gente fica na torcida, obviamente... Porque não importa se a vacina é chinesa... A gente quer que dê resultado... Governador, nós temos um dinamismo aqui no programa... Não é isso? A gente tem um dinamismo aqui no programa... Não sei se vocês sabem... O governador inaugurou aqui o estúdio da Panfix... Ele veio com o microfone... Eu acompanhei... E agora... Nós temos Guga Noblak... Ele mandou uma pergunta para você... Uma pergunta até como é... Democrático... Talvez uma pergunta mais do lado da esquerda... Guga Noblak... Qual que é a sua pergunta para o governador João Dória? Vai lá! Tudo bom, governador João Dória? Guga Noblak aqui... Eu queria perguntar para o senhor... Cobram uma união entre os políticos... Que se dizem realmente democratas... Para combater o bolsonarismo... Que para muita gente... Seria um movimento muito autoritário... Eu queria saber do senhor... Duas coisas... Primeiro... O PSDB... Ele endireitou... Ele foi mais para a direita... Como criticam... E seria possível... Uma união pragmática... Entre o PSDB... E quem sabe até o PT... Numa próxima eleição... Num segundo turno... Para derrotar o bolsonarismo? Ó... Boa pergunta... Obrigado Guga... Pode responder governador... Guga... Obrigado pela pergunta... O PSDB... O novo PSDB... Tem uma posição... Mais central... Ou seja... Passou a ser um partido... De um centro liberal democrático... Que sabe dialogar com a esquerda... E com a direita... E quer distância dos extremos... Os extremistas aliás... Não gostam do diálogo... Daniel e Guga... Extremista de esquerda... Extremista de direita... Gostam de impor posições... E não debater posições... Nós gostamos de debater as posições... E a contribuição da esquerda e da direita... Tem que ser bem-vindas... E para um programa de recuperação... Sobretudo no pós-pandemia... O PSDB... Tem hoje uma posição... Liberal... De centro... De valorização do diálogo... Do entendimento... Da economia liberal... Da livre iniciativa... Mas com respeito aos direitos humanos... Com respeito à democracia... Com respeito à diversidade... Essa é a posição... Do novo PSDB... Ô... Dória... O senhor fala do novo PSDB... Fala novo... A gente ouve assim... Ah... O novo PSDB... Todo mundo está tentando se livrar... Das velhas marcas... Por exemplo... O PSDB... O senhor acabou de falar... Vamos falar do PSDB... O novo PSDB... É para se livrar de... De... De Alckmin Serra... O Aécio... Que estão envolvidos com escândalos assim... Por isso que vocês usam esse novo PSDB? Não... O novo PSDB... Pela sua postura... Pela sua posição... E pela sua transparência... Aqui nós não objetamos... Ah... E nem acusamos investigações... Nós entendemos que toda investigação... Deve ser feita... Deve ser concluída... Mas nós também não fazemos julgamento premeditado... Nós não julgamos ninguém... No juízo final... Antes que o julgamento da justiça seja feito... É assim que nós procedemos... Fazer muita pergunta... Rápido... Vai lá Samir... Direto... A gente chegou a fazer aqui... Na cidade de São Paulo... Um rodízio que... Sem base em evidências de sucesso... Em outros lugares... Eu queria saber se a gente... Primeiro... Você pode disponibilizar também... Com a sua... Da sua equipe de 20 pesquisadores... Os modelos que estão usando... E segundo... Já tem evidência que está dando certo... Por exemplo... As academias em 6 horas... Os shoppings em 6 horas... Como que está? Porque às vezes a impressão que se tem... É que isso aglomera mais do que ajuda... Samir... Está produzindo bom resultado... Sim... Um estudo revelado... Ontem... Pela Universidade de São Paulo... Pelo economista Eduardo Haddad... Demonstrou... Você que gosta de algoritmos... Que nós já conseguimos salvar... Com as quarentenas aqui em São Paulo... 318 mil vidas... Está publicado... No site... Da Universidade de São Paulo... Pelo economista Eduardo Haddad... Que você conhece bem... Você... É um atento observador... E um profundo pesquisador também... Dessa pesquisa... E o estudo é da FIP... Da Fundação de Estudos... E Pesquisa Econômica... Da Universidade de São Paulo... Nós estamos fazendo... Passo a passo... Gradualizando... Com as quarentenas... E regionalizando também... Na observação... Do vírus... Exatamente... Para evitar uma situação... Única em todo o estado... O Plano São Paulo... Estabelece 5 faixas... Para a análise... Da Covid... No estado de São Paulo... Nós temos a faixa vermelha... Laranja... Amarela... Verde... E azul... Hoje... 83% do estado... Já se encontra... Na faixa amarela... Inclusive... Aqui... A capital de São Paulo... O que permite... Que o comércio varejista... O comércio de shopping centers... Academias... Cabeleireiros... Barbeiros... Manicures... Possam estar... Operando... Regularmente... Numa faixa de 6 horas... Diariamente... O centro de contingência... Os 20 cientistas... Que... Integram o centro de contingência... Estão analisando hoje... Exatamente na reunião de hoje... Terça-feira... Na parte da tarde... A possibilidade da expansão... Da faixa horária de funcionamento... Do comércio... Das academias... Cabeleireiros... E shoppings também... Talvez para 8 horas... É uma análise deles... E eles é que deliberam... Nós seguimos rigorosamente... A orientação da saúde... Para os procedimentos... Que serão adotados... E anunciados oportunamente... Boa... Governador... Eu vou ter que te agradecer... O tempo é curto aqui... Tinha um monte de perguntas... Que a gente queria fazer... Você também tem... Sempre você aqui... Esclarecendo as dúvidas... Aqui dos nossos ouvintes... E de quem participa... A minha última pergunta... Você pode fazer... Só com uma piscadinha... 2022... Você não precisa... Só uma piscadinha... Ou uma risadinha... Ou uma risadinha... Você vem como candidato... 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 Só uma piscada... Assim ó... De leve... Se for sim é uma piscada... Se for não... Um sorriso... Daniel... Sem piscada... Vamos perguntar aí... Para o Bolsonaro... Bolsonaro... Você... Tem que ser a sua disso... Ele vem... Vem com tudo... Pode vir... Vem com tudo... Vem no peito do papai... Que eu te derrubo também... Boa... Boa sorte aí... A gente conversou... Com o nosso querido governador... Nosso João Dória... Muito obrigado... Ao Vitor Brown... Você tem mais uma pergunta? Dá tempo... Se der eu faço... Temos mais uma então... Vamos fazer mais uma... Mais uma pergunta... Espera... Pergunta crédito... Governador... O Delari deixou aqui... A gente tinha que... Estavam me chamando... Vai lá... Pois não... Daniel... Vamos ter compaixão... Nós estamos em meio... A pior pandemia da história do país... Com mais de 120 mil pessoas mortas... Mais de 3 milhões e 200 mil pessoas contaminadas... Todos nós... Governadores... Prefeitos... O presidente da república... Parlamentares... Temos que estar focados... Na defesa da saúde... Na proteção da vida das pessoas... Não é na campanha de 2022... Nós temos eleições municipais agora... Em novembro do próximo ano... É preciso ter também... Ciência de prioridade... A prioridade agora é a vida... É a existência... Não é a política... Boa... A gente tem a última pergunta do Vitor Brown... É a pergunta de 1 milhão de dólares... É a pergunta... Que vai render... Capa em todos os sites... A pergunta de 1 milhão de dólares... Sabe qual seria? Você está preparado... Governador João Dória... Para o nosso jornalismo... Da rádio Jovem Pan... Você está preparado... Porque ele é aqui... Falaram... Não tem a pergunta do Vitor Brown... Sabe qual seria a pergunta de 1 milhão de dólares? Tomou cloroquina ou ozônio? Essa é a pergunta... Essa é mais uma pergunta... Essa é a pergunta da rede social... Que você não precisa responder essa... Nenhum... Nem outro... Nenhum, nem outro... Vitor Brown... Qual é a sua pergunta? Vamos lá... Queria saber do governador... Se está gostando dessa nova fase... Do presidente Bolsonaro... Governador presidente mais quietinho... Menos polêmico... Aliado do Centrão... E que o senhor acha de impeachment... Tem uns 50 pedidos de impeachment... Engavetados com o Rodrigo Maia... Presidente da Câmara... O senhor acha que deveriam... Tramitar esses pedidos de impeachment... Contra ele... Está gostando... E os pedidos de impeachment... O que acha? Eu começo respondendo pela segunda pergunta... O tema do impeachment... É do Congresso Nacional... É do Legislativo... Não cabe ao Executivo... Opinar sobre isso... Isso é uma decisão do Congresso Nacional... Da Câmara e do Senado... Em relação a esse período mais quieto... Do presidente Bolsonaro... Menos polêmica... É bom... É saudável para o Brasil... O presidente quieto... O Brasil fica mais calmo... E consegue debater... E principalmente ter o foco... Na pandemia... É melhor para o Brasil... O presidente mais quieto... Mais sossegado... Menos... Eu diria... Criador de situações... Indesejáveis... Quando ele se aquieta... Se ele continuar assim... É bom para o Brasil... E eu torço pelo bem do Brasil... Vitor... Não pelo mal do Brasil... E principalmente... Para salvarmos vidas... Até a chegada... Da vacina... Em dezembro... Ou janeiro... Para o início da imunização... Nós ainda temos que enfrentar... A quarentena... Os cuidados... Com a saúde... E com a vida das pessoas... E também com a economia... E a partir de 2021... Retomar o processo econômico... Com a geração de empregos... A geração de oportunidades... Como vamos fazer aqui... Vitor Brown... Sobre a liderança... Do Henrique Meirelles... Ex-ministro da Fazenda... Secretário da Fazenda... Do Estado de São Paulo... E agora no dia 15 de outubro... Vamos apresentar o projeto... Da retomada 21-22... Para a atração... De investimentos internacionais... Em São Paulo... Em 13 polos de desenvolvimento... Indústria... Comércio... Serviços... Tecnologia... Todos os setores da economia... E também a concessão... O aumento das concessões... E privatizações aqui... No Estado de São Paulo... Para a geração de empregos... Para a manutenção dos empregos... E para a retomada do crescimento... Já com a vacina... Em 2021... É olhar com esperança... Mas também com atitude... Menos política... Mais ação... Mais dedicação... E mais compaixão... Governador... Muito obrigado... Pela sua presença... Mesmo que online... Mas deu para esclarecer... Um monte de dúvida... Quando puder cola aí... Quando puder cola aqui... E olha os teatros... Libera os teatros para nós... Libera os teatros... As pessoas aqui... Não param de mandar... Pergunta das escolas... Rapidamente... O mês... O mês que vão voltar as aulas aí... Você pode falar o mês... É... O mês de outubro... As aulas voltam no próximo dia 7 de outubro... Parcialmente... Eu quero deixar claro também... Para os ouvintes e internautas... 35% da rede pública... E também da rede privada... De ensino... De forma segura e objetiva... Apenas das escolas que estiverem em cidades... Na região classificada como faixa amarela... No plano São Paulo... Com pelo menos 28 dias... As aulas não serão retomadas... Se houver qualquer risco... Para as crianças... Professores... E profissionais da rede pública... De ensino... Isso vale tanto para a rede privada... Quanto, obviamente, para a rede pública... Sempre com cuidado... Com zelo... Nós temos um grande secretário... Da educação aqui no estado de São Paulo... O José Luis Soares... Que já foi ministro da educação... No governo Temer... Foi secretário da educação... No estado do Amazonas... E fazemos isso sempre com muito cuidado... Com muita atenção... Passo a passo... Gradualizando... E protegendo a vida... De crianças... Adolescentes... Professores... E servidores... Na rede pública de saúde... Daniel... Muito obrigado... Esse foi o João Dória... Nosso governador aí... Deu uma colher de chá... Muito obrigado... Valeu governador... E daqui a pouco... Estamos de volta aqui no programa Pânico... Todo mundo fez pergunta... O governador não arregou aqui... Falou... Depois tem o dado do Sam... E aí ele vai mandar um WhatsApp... Daqui a pouco... A gente está de volta aqui no programa Pânico... Vai mandar... Não põe a bola no WhatsApp... Um gol... Mas... Estamos aqui em Training Topics... Com esta entrevista... É mesmo? Dois Training Topics... Um Fred... Que revelou da Globo... E... Da treta... Da lacração... Da lacração... E as outras perguntas boas... Que vocês fizeram para o governador... Segundo o Samy Dana... Foi melhor que no Morning Show... Né Samy? No Morning Show... Ficaram passando... O Adriles é muito... Jamais... Muito valente para quando o Dora não está... Ou quando ele estava na Dora... Ficou lá com esfregão... Agora... Negativo... Algumas coisas... Já está no grupo... O que você tem da internet? O que eu tenho da internet? Primeiro ele falou da... Que salvou 318 mil vidas... Não... Não dá... Ele se confundiu... Foram 318 mil empregos... Que é o trabalho do Eduardo Haddad... Mas isso é porque não ficou... Na quarentena total... Talvez... Se tivesse... Liberado mais... Teria salvado mais... De qualquer forma... Tem uma apresentação do governo... Mas o estudo mesmo... Não está disponível... Espero que o... Ele vai te responder... Ele já comprometeu aqui... Que faz... E segundo é o ranking... A gente tem uma foto... Delari... Põe aquele gráfico lá... O gráfico... Se é gráfico... Se é gráfico... Está impossível... Tem que pôr... Tem que mostrar os dados... Eu mando as nove da manhã... Não tem... Deixa eu mostrar a plateia... Enquanto ele pega o gráfico... Eu quero saber da plateia aqui... Nessa plateia maravilhosa... Não quer mostrar a plateia? Mostra a plateia aqui... Olha lá a plateia... Gostaram da entrevista... Passamos o pano... Fizemos boas perguntas aqui... Os caras gostaram... Zé Paninho? Zé Paninho... Mais ou menos... Gostaram? Deixa eu falar com alguém aqui... Tem um Rafinha Bastos na rede... Maravilhoso esse cara... Rafinha Bastos da rede... É o Pedro... Tudo bem Pedrão? Beleza... Deixa eu fazer... Tentar aqui organizar a galera... Todo mundo desliga o microfone... E só Pedro... Ligue o seu microfone... Por favor... Porque essa é a forma da gente conseguir se comunicar... Que todo mundo com o microfone desligado... Pedrão... E aí... Tudo bem cara? Beleza Daniel... E você? Boa... Você está falando de onde? Eu sou de Maringá no Paraná... Maringá... Desempregado... Ou curtindo a vida doidada... Porque se esse horário aqui... Meio dia... Eu sou empresário na verdade cara... Aí eu estou com... Estou aqui em horário de almoço... Beleza... Acompanhando a gente... Obrigado... Você quer divulgar alguma coisa? Você é empresário de qual ramo? Eu sou empresário do ramo de prestação de serviço ao Detran... Aqui do Paraná... Boa... Tem umas multas do Morgado... Depois eu vou te mandar umas multas aí... Por favor... Renovar a carteira... Recorre as multas... Dá para passar o telefone dele aí... Boa... Depois é uma conversa aí... Boa... Mas está na verdade... Daniel... Pois não... Se puder anunciar alguma coisa que é parceira nossa cara... Tem aqui ó... Pois não... Quem que é parceira? Vamos ver... Fala o nome aí... Porque a gente está no... Não dá para ler... Não dá para ler amigão... Não dá para ver... No telão... Está no telão... Como é o nome? É Venture Shopping... O nome da loja... Boa... Esse é o Rafinha Basso da rede... Nosso querido Pedro Grilo... Nós temos mais... Temos moças aqui... Olha o Neto... Com o boné do Talkay Show aí... Neto lá é Dubai... Prestigiando... Vamos falar com uma moça aqui... Todo mundo desliga o microfone... Só Fernanda Ferrari... Fernanda Ferrari... Tudo bem Fernandinha? Tudo jóia... Você habita qual lugar do Brasolio? Eu habito São Paulo... Moema... Solteira... Caçadíssima de Jesus... Eu vou falar que agora é solteira... Porque eu já fui no pânico... Já fui Robert... E ainda falei para o Emílio... Que eu era um palito queimado como ele... E agora você está buscando... Aí logo depois... Logo depois... Tu cagou tudo... 15 anos... Nossa... É verdade... Aconteceu uma separação... Foi do Emílio... Foi do Emílio... Foi do Emílio... Vai lá Saminha... Agora o Delário já conseguiu... Botar o gráfico... É... Eu te mandei... É esse... Calma... O gráfico você vai mandar no WhatsApp... É o 1... É o 1... Vamos falar com... Não é esse... Esse é o 2... É o 1... É o 1... Vamos lá... Vamos rodar... Vamos... Vamos para o break... É o seguinte... Depois tem o gráfico... Tem tudo... Se o Delário quiser... Se o Saminha... Se não a gente vai... Eu tenho o telefone aqui... Pega o telefone do Dória aqui na Jovem... Depois você vai mandar direto... É o gestor... É o gestor... Esse é o programa Pânico... Eu quero agradecer esta linda plateia... Sim... Daqui a pouco a gente está de volta... Com uma novidade... Novidade? Aguardem... Novidade... 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 Muito bem... Esse é o programa Pânico... Este barzinho radiofônico... Onde você dá o seu pitaco... E traz a sua caipirosca... O Varanda Gourmeta... Você pode praticamente... Dar a sua opinião... E aqui... Eu quero agradecer imensamente... A nossa audiência... Nossa querida audiência... Claro, turma... Aqui primeiro o pessoal da plateia... Sim... E a galera do Arroba Programa Pânico... Aqui... Todo mundo participando... Um monte de perguntas... Legal, né... Instagram e Twitter... Agora a gente está aqui... Multiplataforma... A Panflix consegue fazer isso... E eu quero agradecer... Vocês que participaram... E os meus queridos colegas aqui... Que sempre abrilhantam... Este programa... Samidana... Não tem o gráfico... Você tem o gráfico... A história do gráfico... Vamos ver o gráfico... É uma coisa assim... Não é tão importante o gráfico... Bicho... Não, agora vai ser... Você já foi bloqueado pelo Bruno Coff... Já... Está no grupo... João Dória não quer também saber dos gráficos... A gente pediu... Não, vou pedir de novo... Mas vamos ver... No portal que ele falou não tem... Agora, este é o gráfico... Mostra o ranking... Você vai mostrar o gráfico... Ele quer mostrar... Não, este é o gráfico de transparência... É o portal de transparência internacional... Do Brasil sobre... Ranking de transparência em contratações emergenciais... Esse é o do período de 12 a 19 de maio... Que foi quando o governo comprou aqueles respiradores... São Paulo está na 26ª posição... Fica na frente apenas de Roran... Mas depois melhorou... Melhorou... Que seria aquele outro... Delari... Mas mesmo assim... Não está entre os 10 melhores estados... Então... Assim... É claro que qualquer governador... E aí não é uma crítica ao Dória... Todos falam... A gente é muito transparente... Isso faz parte do discurso... Mas eu prefiro olhar... Os dados... Claro que eu vou cobrar... Ele vai te cobrar... Gosto do Dória no estilo que ele fala... Mas... Para mim não basta falar... Precisa mostrar os dados... O matemático que é o Samy Dana... Se você não tem os números... Ele não consegue te dar conta... É muito simples... Rogério Morgadão... Hoje fica mais fácil... Depois a gente volta com os dados... Amanhã você pode apresentar mais... Só dados... Vai para zero... A gente vai para zero... Rogério Morgado... Você vai fazer o show no Allianz... Claro... Com Gentili e muito mais... Sim... Danilo Gentili... Rogério Morgado... Igor Guimarães... O bandidinho do Maurismo... E C1 e C2... Que é um clássico... Putz eu amo C1 e C2... Estaremos lá dia 6... C1 é o banan de pijama? Não... Não... Aquele é o B1... É o B2... É o C1 e C2... Que participavam do programa... Do João Kleber... Sim... Que ele tinha na TV... Lógico... Emita o helicóptero... É... Aí fazia o Robocop... Você vai ver... Mas com números incríveis... Dia 6 de setembro... Vai começar às 6 da tarde... Danilo Gentili... C1 e C2... Rogério Morgado... Igor Guimarães... Compre o seu ingresso... Entra no... ArenaSessions.com.br... Dia 6 de setembro... Fala a data... Fala a data de novo... Com a voz do Gentili... Ô velho... Vai ser dia 6 de setembro... Todo mundo tem que... Ô vai nessa porra... Sabe qual é o nome do show... O golpe do drive-in... Esse é o nome do show... Que a gente vai fazer umas patacoadas lá... É pra ganhar dinheiro... Que se foda... Vai lá... ArenaSessions.com.br... Dia 6 de setembro... 6 da tarde... Vamos ver se abrir uma outra sessão... A gente avisa aqui... Vai prestigiar o nosso grande talento... Que é o Rogério Morgado... Obrigado Zú... Alba... Albinha... Como é que está a tabunha de frios com salame... O Brasil quer saber... Como é que está o relacionamento... Está brilhando... O Brasil quer saber... Está sorrindo mais o Alba... Está mais alegre... Merece... Está molhando docinho... Estou triste... Agora que eu queria fazer uma pergunta... Isso aqui não deu tempo... Qual que era a sua pergunta? A pergunta é a seguinte porra... Porque ele fala que não falava com extremista... Mas o Dória é um grande parceiro da China... Que não tem liberdade de expressão porra... Como é que ele explica isso? É um país que não tem nem Facebook porra... Nós somos parceiros comerciais... É uma entrevista eterna... Que a gente tem que chamar o Dória de novo... Lá não tem comediante... Bicho... Amanhã... Em Cuba tem? Em Cuba também não tem comediante... Não tem comediante... Nós fazemos gestão... Eu sou gestor... Olha... Belas imitações dos nossos amigos aqui... Amanhã temos... Gui Araújo... Gui Araújo? Quem é Gui Araújo? A gente vai perguntar... Influenciador digital... De férias com o ex... TikToker? Sem pauta da Paulinha... TikToker? Já namorou Anitta... Namorou Anitta! Sim... Isso que eu ia dizer... Rodrigo Constantino... E muito mais... Muito obrigado... Ele já namorou Rodrigo Constantino? Não... Rodrigo Constantino também vai participar... Namorou Anitta... Anitta... Rodrigo Constantino... Pode ser... Vai que o Rodrigão é moderno... E nós não sabemos... Imagina o Constantino... Ele tem férias com esse... E uma namorada só... Saindo da piscina... Quero agradecer a audiência... Muito obrigado... Amanhã... Então estamos de volta... Esse foi o programa... Panegol... E Rogério Morgado amanhã... No Morning Show... Aliás... Morgadriles... No Morning Show... Boa... Se o Emilio não vem... Você vai nos outros programas... É... Impressionante... A ordem vem de cima... Tchau... Tchau... Terminou... Terminou... Mas já terminou... Terminou... E eles... Não desistem... Já terminou... Vamos acabar... Já está na hora... De encerrar... Pra quem já almoçou... Acabou mesmo... Acabou... Acabou mesmo...